Bom dia a todos e todas. Vamos começar hoje com a apresentação da doutora Soraya. Ela é professora de Direito da UNB. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a jurisprudência brasileira, com a perspectiva de gênero, como o sistema de justiça no Brasil tem tratado a questão de gênero desde antes da Lei Maria da Penha e até hoje já com uma certa consolidação da lei. Professora, por favor. Obrigada. Bom dia a todos e todas. A gente vai... Eu estava conversando antes de nós começarmos. E a perspectiva que eu quero seguir, ou melhor dizendo, a dinâmica que eu quero seguir, é uma dinâmica dialogada. Então, vamos aproveitar este espaço que nós temos aqui para fazê-lo de uma forma mais aberta possível, discutindo esses temas todos que precisamos discutir, mas também a partir daquelas que vão ser as dúvidas, os desassossegos. Eu gosto sempre de falar nisso. Desassossegos, inconformidades e todas aquelas questões que acabam nos incomodando. Bom, eu primeiro, antes de mais nada, quero dizer a vocês do lugar de onde eu falo. Eu sou professora, sou advogada de formação, advoguei durante muito tempo, sempre em questões relacionadas a direitos humanos, durante quase não um pouco mais uma década propriamente dita, até que passei a me dedicar completamente à docência. De maneira que hoje eu me apresento a vocês e digo que o meu lugar de fala é um lugar da academia, é um lugar de pesquisadora. E o que eu tenho pesquisado e com o que eu tenho trabalhado? Basicamente, aquilo que me move, aquilo que me desassossega, que me traz inconformidade, que me traz vontade de pesquisar, são aquelas questões que dizem respeito tanto ao processo de vitimização quanto ao processo de criminalização das mulheres. De maneira que hoje eu tenho duas pesquisas, e depois ao longo da minha fala vou mencionar algumas outras, mas duas em especial que eu estou concluindo. Uma que diz respeito às formas de solução de conflito envolvendo violência doméstica e familiar no Distrito Federal, que é uma das questões que a jurisprudência vai nos apontar uma solução a partir do Supremo Tribunal Federal, mas que a prática judiciária vai nos demonstrar que é diferente daquilo que está previsto ou daquilo que foi apontado, em princípio, pelo Supremo Tribunal Federal. E uma outra pesquisa relativa a mulheres e o encarceramento em função do tráfico de drogas. Essa pesquisa relativa ao encarceramento feminino pelo tráfico de drogas, ela tem uma correlação com a violência doméstica, com a violência, melhor dizendo, com a violência de gênero sofrida por essas mulheres antes da sua entrada ou até a sua permanência no mundo do crime. Então, essa é uma das questões que a gente tem, nesse último aspecto, verificada, que é a existência de uma correlação entre as formas de violência sofridas ao longo do tempo por essas mulheres em função do gênero e, muito especialmente, da violência doméstica, e a sua tanto entrada quanto permanência no mundo, aspas, do crime, mas, mais especificamente, em função do tráfico de drogas. Porque, como vocês todos e todas devem ter pelo menos um conhecimento por alto, é o que mais encarcera as mulheres no Brasil. A pesquisa, de uma forma geral, a partir dos dados do DPE, vai apontar que quase 65% do sistema carcerário feminino é composto por mulheres que estão cumprindo pena e também aquelas que estão em prisão provisória em razão do tráfico de drogas. Nós chegamos a ter algumas conclusões, a partir das pesquisas realizadas aqui no Distrito Federal, que nós podemos chegar a esse índice, aqui no Distrito Federal, até quase 80%. Tem que ter alguma coisa a mais. Então, eu quero só deixar isso, porque, como o meu tema aqui é a vítima, eu quero só deixar um pouco mais explicitado de início, esta dificuldade também de compreensão que o sistema de justiça criminal tem das situações que envolvem as mulheres no mundo do crime sob a perspectiva de gênero mesmo. Ou seja, de que maneira é possível você compreender que 39, quase 39 mil mulheres destas, 65% estejam cumprindo pena por tráfico de drogas. Eu brinco sempre em sala de aula, enfim, em todas as palestras e em todos os lugares em que eu me manifesto, dizendo que desafio vocês a encontrarem ali um grande número de, aspas, Fernandinhas Beramar, que é o símbolo daquilo que a grande mídia também gosta de apresentar como representante do terror a partir desta guerra às drogas na qual o nosso país também se insere. Desafio. Essas mulheres, na regra, são mulheres que estão lá, muitas, é verdade, em função da tentativa de ingresso dentro do sistema carcerário para levar drogas para seus maridos, companheiros, filhos, enfim, mas muitas delas porque são mulas, porque são aquela que é a raia miúda da organização criminosa. Ora, como é que o judiciário trabalha com isso? Ou melhor, por que o judiciário não trabalha com uma perspectiva a mais do que é simplesmente o fato cometido e aquele rótulo que é lançado no rosto daquela mulher como se traficante fosse? O que me instigou, a dúvida que me foi posta é será que essas mulheres, de alguma forma, a sua permanência dentro desta organização criminosa ou mesmo que não estejam vinculadas à organização criminosa, que sejam aquelas que praticam o tráfico privilegiado, enfim, será que a violência faz alguma diferença? E nas entrevistas, nas pesquisas que nós fizemos, nós vimos que faz muita diferença. Se não que todas elas reportam episódios de violência, de violência física, como a gente vai ver agora, física, psicológica, moral, sexual, muitas e muitas vezes, mas várias delas, em função de tentar fugir desse tipo de violência, acabam caindo também na necessidade de uma prática, que nesse caso é uma prática ilícita. Rapidamente, exemplifico. Cheguei a entrevistar, e a nossa realidade aqui de Brasília é uma realidade bem cruel nesse sentido, porque tem várias mulheres que são de outros estados, além daquelas que são as estrangeiras, essas eu não entrevistei, mas de mulheres que, em função da violência, saíram de casa com os filhos e só com a roupa do corpo. O que faz essa mulher com dois filhos e a roupa do corpo? Tentou encontrar o emprego, tentou encontrar o emprego, morava em Foz do Iguaçu, alguém chegou para ela e disse assim, olha, se está precisando de dinheiro agora, estou precisando de dinheiro agora, leva isso daqui para mim até São Paulo. Era uma certa quantidade de droga. Bom, ela saiu, pegou a quantidade de droga essa e logo em seguida foi presa. Então, esta mulher, eu posso dizer que não é em função da violência doméstica, que ela está dentro do mundo das drogas? Eu acho que posso dizer sim, porque se não fosse todo um contexto de violência, ela também não estaria suscetível àquele que foi o assédio que lhe foi posto. Além de todas as outras questões, mas, enfim, que vão envolver essas mulheres. Aliás, uma certa vez, conversando com um grupo de mulheres dentro do presídio e falando sobre violência sexual, enfim, nós conversávamos sobre como as coisas, como a vida cotidiana se dava e várias delas diziam assim, ah, mas ele me batia, ele batia. Aí eu disse, bom, ele bate. E aí, depois que ele bate em você, alguma vez ele buscou manter relação sexual com você também? Sim. Eu disse, isso é estupro. Ela, como assim, professora? Isso é estupro? Eu disse, não, isso é estupro. Aí ela disse, é, só que aqui no nosso mundo é diferente. Eu não posso ir na delegacia. Eu tenho dois problemas. O primeiro deles é o medo dele mesmo. O que ele vai fazer? E o segundo é porque eu vou ser uma dedo duro. E isso também não vai ser bom para mim. Então, a gente está vivendo, a gente tem, na situação das mulheres que estão dentro do, sofrendo já uma condenação criminal ou a vistas de uma condenação criminal, porque, de regra, ela acaba chegando nisso, nós temos uma realidade que é uma realidade diferente, com a qual nós precisamos também, de alguma forma, trabalhar sob a perspectiva de que ela é uma vítima. Sob a perspectiva de que ela é uma vítima. A outra pesquisa, e agora eu vou começar efetivamente aqui a nossa conversa, ela diz respeito às práticas adotadas no Distrito Federal para a solução de conflitos envolvendo violência doméstica. Porque nós vamos ver agora, logo adiante, mas no Supremo Tribunal Federal, dentre as diversas decisões adotadas lá nos marcos da ação direta de inconstitucionalidade, 4429, e a ação declaratória de constitucionalidade, número 19, no julgamento conjunto, determinou que os institutos da Lei 9.099, aliás, é o que está escrito na lei, não podem ser utilizados naqueles casos envolvendo violência doméstica familiar. Ponto. Só que nós temos uma realidade diversa, uma realidade que talvez, como vocês aqui têm pessoas de outros estados, também conheçam. Nós temos uma realidade no Distrito Federal de um modelo inicial de solução de conflito que não adota nenhum dos mecanismos despenalizadores da Lei 9.099 e que age numa perspectiva de uma vara criminal mesmo, buscando solucionar o conflito através, se chegar a uma condenação, e a gente já sabe que é bastante difícil se chega a condenação. Essa história que Maria da Penha prende, Maria da Penha prende, também não é assim, a gente sabe disso, vai chegar até determinados crimes graves, mas aquilo que é a lesão corporal, que é aquilo que a lei efetivamente modificou em termos de penalização, vai chegar a uma prisão efetivamente. Mas, enfim, que adota essa perspectiva. Nós temos outros juizados que não adotam essa perspectiva da vara criminal, que trabalham com equipes de acompanhamento psicossocial, ou seja, com uma equipe multidisciplinar. Isso que, na minha pesquisa, até vou apontar, aliás, aponto na minha pesquisa, é muito mais por uma iniciativa, qualquer uma das situações, muito mais por uma iniciativa do próprio magistrado, da magistrada, do que por um apoio institucional e estrutural dos tribunais. Posso dizer a vocês que dos três modelos, e já chego no terceiro, todos os três modelos, os modelos de juízes e juízas com os quais eu pude ter contato e entrevistar, todos estão imbuídos da vontade de solucionar o conflito. Cada um na sua perspectiva, mas todos querendo solucionar o conflito e todos encontrando estratégias para solucionar o conflito, inclusive de modificações físicas dentro das suas varas, enfim. Mas todos eles a partir da sua própria vontade. Então, por exemplo, a gente tem dentro desse primeiro modelo da vara criminal, cheguei a entrevistar uma magistrada que ela montou do lado da sala onde ela, da sala de audiências, ela montou uma salinha com uma brinquedoteca, porque ela percebeu que as mulheres vinham com os filhos para as audiências. E onde é que essas crianças iam ficar? As crianças ficavam na sala de audiências. Então, o que ela fez? Ela montou uma brinquedoteca do lado. Como é que ela fez isso? Um, a sala que ela montou é uma sala que, por definição, pelo tribunal, era uma sala para guardar processos. Porque a determinação é de que as varas estejam limpas. Então, que a gente não entre na vara e perceba aquele monte de processos acumulados, enfim, que dá aquela sensação ruim de acúmulo, de lentidão, enfim. Então, era uma salinha que foi estruturada para isso. O que ela disse? E ela disse com toda a sensação, ela disse, como assim? Eu vou ter uma sala para colocar processo e eu não tenho uma sala para as crianças ficarem. Ela tomou essa decisão. E os brinquedos que ela tem são os brinquedos do filho dela. Aí ela montou uma outra salinha do lado, que é a salinha que ela chama Sala da Vítima. Lá nessa salinha da vítima, o que ela fez? Ela disse, olha, quando eles chegam para a audiência, o homem está do... É o que normalmente acontece. O homem está de um lado, sentado de frente para a mulher. E aí ela se intimida, ela entra, ela já tem toda a questão do ciclo da violência, que vocês já discutiram aqui, que a gente tem que coadunar com a falta de congruência, melhor dizendo, com a incongruência com o tempo do processo. Já tem toda essa questão, mas ela está lá de frente para o seu agressor. Qualquer um que fique de frente para um agressor já tem, naturalmente, uma sensação de medo, que dirá alguém que pode estar há muitos anos e que dirá alguém que sabe que o agressor é com quem ela dormia. Então, não é qualquer coisa. O que a juíza fez? Ela montou a salinha da vítima. Lá na salinha da vítima, o que ela tem? Ela colocou uma televisão que ela conseguiu com o Ministério Público, o Ministério Público deu. Ela colocou um monte de livros e cartilhas sobre violência doméstica. E tem uns DVDs que ela passa com filmes, documentários, coisas pequenas sobre isso. E o relato que ela faz é o seguinte, ela disse, olha, eu já tive aqui em audiência da mulher ingressar na sala e dizer assim, olha, doutora, e delas conversarem entre elas, porque fica duas, três vítimas conversando. Então, elas estão lá, separadinhas, numa sala, assistindo um DVD, olhando revistas e cartilhas sobre violência doméstica e conversando entre elas. E ela já teve a oportunidade de dizer, olha, doutora, da vítima dizer, cheguei aqui pensando em me retratar, em dizer que não queria mais esse processo. Mas eu estava conversando com a fulana lá na sala e eu acho que não é bem isso, não. O que ele fazia comigo era violência mesmo. Ou eu estava assistindo o DVD, era violência mesmo. Uma perspectiva que é uma perspectiva também de sensibilização, enfim, não faço julgamento nenhum. eu sou pesquisadora, eu analiso e reporto, tenho algumas considerações a fazer. Nesse caso, a consideração que eu faço é essa magistrada, ela age de uma forma como uma juíza criminal. Ela diz, eu sou uma juíza criminal. Eu condeno mesmo. Aliás, ela é bem forte. Ela diz, eu condeno mesmo. Mas, o que ela está fazendo? Além disso, ela está buscando resolver o conflito. Não faço julgamento se isso é certo ou se isso é errado. O que eu estou percebendo é que o que ela fez, ela fez porque ela está ali. Um outro, a outra perspectiva, o segundo juizado, é um juizado em que não age como uma vara criminal. Age, sim, como o apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, antes de qualquer coisa, chega o pedido de medida protetiva, a equipe da vara entra em contato com a vítima para saber como a vítima está. se preciso for, vai até ela. Também já entra em contato com o agressor. Para o agressor, também existe uma forma de acompanhamento. E o magistrado, ele tem possibilidades, ele encontrou várias possibilidades jurídicas. O direito é ótimo nisso, porque a gente tem possibilidade jurídica, nada no direito. Ele é objetivo, a gente pode fazer diversas análises, e ele, fazendo uma análise da competência que ele tem como juiz de violência doméstica e familiar, ele maneja com os instrumentos, não só com os instrumentos sobre a perspectiva criminal, mas também sobre a perspectiva cível. Então, ele utiliza de medidas cautelares, e assim ele vai também controlando a pauta. Também, nesse mesmo caso, o que eu percebo nessa situação? busca solucionar o conflito dessa forma. Ele marca audiência para daqui seis meses, aí, nesse meio tempo, a mulher está em acompanhamento psicológico, e ele marca a audiência daqui mais seis meses, se durante aqueles primeiros seis meses a situação, o empoderamento dela também, a sua reconstrução contra o indivíduo não se dá. E essa perspectiva que ele adota é uma perspectiva também muito própria dele. Também fiz essa pergunta. E aí, quando você sair daqui, quando você for desembargador, como é que vai ser? Então, faz ainda falta o quê? Uma unificação das políticas envolvendo, portanto, a violência doméstica e familiar. Nesse segundo aspecto. E um terceiro modelo ainda, que é um modelo que acaba funcionando quase que como uma vara criminal, mas que utiliza, como eu dizia antes, um dos institutos da Lei nº 9.099, que é a suspensão condicional do processo. Então, nessa pesquisa, eu vi as três formas de tentativa de solução de conflito. E digo a vocês, novamente, não faço nenhum juízo de valor, dizendo que essa é melhor do que aquela. Não é, até porque nas entrevistas com as vítimas, para a vítima não está fazendo diferença nenhuma. Se é suspensão condicional do processo, se é condenação, esse acompanhamento psicológico. Todas elas dizem assim, eu fui bem atendida, eu fui acolhida aqui. E isso está fazendo a diferença. Então, o espaço do judiciário tem que ser um espaço também de acolhimento, saber que vai chegar e que vai ser ouvida. Eu acabei de escrever até um artigo essa semana, um capítulo de livro, sobre a relação entre guarda compartilhada e violência doméstica. e uma das... E aí eu escrevi com tintas muito fortes dizendo que o judiciário tem que ser mais um aliado do que alguém que venha... do que uma instituição que venha potencializar o conflito. Porque muitas das vezes, nas situações que envolvem a disputa de guarda, a disputa de guarda é um motivador e ela é o contínuo ou o motivador de agressões muito mais graves. E o juiz na vara de família não quer nem saber disso. Porque a situação da violência doméstica está lá, na vara de violência doméstica. Então, o problema é deles resolverem lá. E aí o juiz da vara de violência doméstica determina o afastamento do lar, determina uma medida protetiva de não aproximação e o juiz da vara de família dá guarda compartilhada. E aí? Como é que resolve uma situação como essa? Então, o sistema como um todo precisa ser congruente, ele precisa se comunicar. E o que a gente percebe é que não existe comunicação entre as diversas varas e eu acho que aí sim o que é o mais grave é uma insensibilidade de gênero. Porque não pode o juiz ou a juíza que está lá na vara de família não tomar conhecimento daquela situação que é a situação de violência doméstica. E a situação de violência doméstica pode sim ser determinante, até porque a própria lei também assim diz, mas pode ser determinante para que não haja compartilhamento da guarda, não. Para que não haja, inclusive, possibilidades de visitação. Até porque a violência que atinge a mulher não atinge só a mulher, atinge também todo o núcleo familiar. na medida em que ela é vítima de violência, ela é na frente dos filhos e muitas vezes os filhos e principalmente as filhas. Isso a professora Eliette Safiotti há quase 30 anos já falava sobre isso, principalmente em relação às filhas. Isso é determinante para a desconstrução de todo aquele núcleo familiar. E aí que não vai nenhum discurso de manutenção da harmonia. Não, é pelo contrário, é uma situação de fato. Todos são vítimas de violência. Bem, essas três perspectivas, portanto, são as perspectivas que visualizei e disse isso tudo para apresentar a vocês esse meu lugar de fala. Esse meu lugar de fala. Eu quero começar apresentando a normativa e essa é a minha obrigação aqui, que são os marcos legais de proteção à mulher em matéria de violência doméstica e familiar. A partir não da nossa Lei Maria da Penha, que é, por excelência, eu vou pedir só um copinho d'água. Eu ia descer lá com a minha aguinha. Não vou começar a partir da Lei Maria da Penha, especificamente, porque a Lei Maria da Penha já é um momento de toda uma trajetória longa, longa do movimento de mulheres de uma forma geral, eu digo mais do que isso, que extrapola as fronteiras do nosso país. Isso porque tem uma pesquisadora que eu gosto e que diz o seguinte, as mulheres demoraram, no Brasil, diga-se, 500 anos, mas milênios para serem consideradas seres humanos, para que sejam consideradas seres humanos. E a gente vai olhar pelas datas aqui, aí eu fiz questão de ir colocando todas essas datas que talvez pareçam um pouco enfadonho no começo, mas que vão ser significativas significativas para nós, pelo conteúdo simbólico que tem, é que só a partir da década de 70, lá no final da década de 70, obrigada, lá no final da década de 70, é que nós temos as primeiras normativas internacionais num sentido protetivo em relação às mulheres. A primeira delas, que não vai fazer, não vai ter um reflexo direto, eu vou logo mostrar mais a vocês, na questão da violência doméstica, mas que é fundamental, fundamental por ser fundante, é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é a Convenção de 1979. O Brasil assinou essa convenção, assinou essa convenção, foi aprovada pelo Congresso Nacional em 1983, dia 14 de novembro de 1993, foi aprovada em 1983, desculpe, pelo decreto legislativo de 1993, foi promulgado posteriormente em 1984. Agora, é tão próximo da gente, tão próximo, tão próximo, que da década de 70, ou seja, final da década de 70, só em 1984 se tenha uma normativa, ou seja, um indicativo de que a discriminação contra a mulher, e depois a gente vai ver, essa discriminação contra a mulher, ela se reflete também em casos de violência doméstica, de casos de violência de gênero, de violência doméstica de uma forma mais específica. O que tem de interessante nessa convenção? É que o Brasil assinou, o Brasil promulgou, ou seja, ingressou no nosso ordenamento jurídico, mas com uma série de ressalvas. ressalvas advindas do quê? Ressalvas advindas do Código Civil de 1916, em que nós ainda tínhamos um homem como o chefe do casal, uma submissão legal, portanto, tão próxima de nós, porque isso é a década de 80, aliás, a Constituição de 88 vai ser a redenção para tudo isso, mas na década de 80 ainda com uma impossibilidade de considerar, portanto, uma situação de igualdade, de tratamento entre os cônjuges. Na verdade, até coloquei aqui, é só com a Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988, que em 1994 o Brasil retira as reservas. 94. Logo ali. Essa convenção, ela é fundamental, primeiro, porque ela traz uma definição da discriminação contra a mulher. A expressão discriminação contra as mulheres significa toda a distinção, exclusão ou restrição fundada no sexo e que tenha por objetivo ou consequência prejudicar ou destruir o reconhecimento, o gozo, o exercício pelas mulheres, independente do seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, os direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural, civil ou em qualquer outro campo. primeira definição jurídica da discriminação contra a mulher e, portanto, a afirmação do princípio da não discriminação. Não, fica tranquila, que eu estou... Para ver, é normal já. No preâmbulo, portanto, igualdade de direito, mas a discriminação persistindo de fato. Isso a gente sabe até hoje. Aliás, a gente não... Eu tenho uma... Se vocês não notaram, daqui a pouco eu vou notar mais. Eu sou uma crítica do direito. Então, a minha perspectiva em relação ao direito, eu trabalho com o direito. Eu até brinco de vez em quando, porque, como eu sou mestre de ciência política também, eu digo assim, eu trabalho com o direito, mas eu não sou tão ruim assim, porque eu também sou cientista política. Mas é a minha formação. A minha formação é essa. A formação é a formação do direito, depois doutorado, enfim, no direito. Mas uma formação que é uma formação sempre crítica. Ou seja, o que a gente está falando aqui está posto no papel. O que está posto no papel tem que se tornar fato. Isso vai ser flagrante para nós, também da Constituição de 88 até 2006 com a Lei Maria da Penha. A gente tem um artigo lindo na Constituição. O artigo 226, parágrafo 8, estava falando da responsabilidade do Estado de erradicar a violência no âmbito da família. E demorou e precisou do caso envolvendo a Maria da Penha para que tivéssemos uma normativa como é a Lei nº 11.340. Então, uma coisa é aquilo que está posto. Aliás, eu tenho uma frase que eu gosto demais, que era um professor meu, aqui da Universidade de Brasília, que diz... Ele normalmente diz isso e eu gosto de repetir. Lei não resolve problema, lei cria problema. Tanto é que eu acabei de falar para vocês de três formas de solução de conflito aqui envolvendo violência doméstica familiar. Por quê? Porque tem formas de ser interpretadas. Então, essa já é uma primeira questão. E a outra é colocá-la em prática. Porque se está aqui, daqui tem que sair. Uma outra questão importante também, com relação ainda a esse primeiro capítulo, que discriminar é dar um tratamento desigual não respeitando as diferenças. Então, o contrário da igualdade é a desigualdade e não a diferença. Isso também tem uma importância fundamental para nós. Por quê? Porque muitas das vezes as discussões que envolvem as questões relativas à violência doméstica suscitam também as discussões que envolvem casais ou uniões que são uniões de pessoas do mesmo sexo. E aí a gente está falando de diferenças. E a gente não está falando só de pessoas do mesmo sexo pensando em duas mulheres, como a própria Lei Maria da Penha Póin. Mas também pensando na questão dos transgêneros, pensando nas travestis, transexuais. Enfim, tem mais questões aí a serem discutidas. Eu lembro, agora lá do tempo da advocacia ainda, eu lembro que ainda antes da Lei Maria da Penha, foi lá por 2001, não lembro mais. A gente está ficando velho, vai perdendo a noção das coisas. Algumas a gente esquece de propósito. Mas, enfim, não lembro. Mas, sei lá, foi por aí. 2002, 2003, 2001, 2002, 2003. Deve ter sido isso. Eu lembro de estar atendendo, fazia parte, era coordenadora jurídica de uma organização não governamental de defesa de travestis e transexuais. e de uma travesti buscar o serviço porque tinha sido agredida pelo seu companheiro. Não tivemos dúvidas. Peguei ela e vamos para a delegacia da mulher para registrar a ocorrência. Foi um desastre total. Primeiro porque chamavam uma policial, chamavam a outra para a gente, ninguém queria registrar. Mas como assim vai registrar, não vai registrar? E que nome que tem? E a época, menos ainda a discussão a respeito do nome social, enfim, menos ainda. Mas, no fim das contas, registraram a ocorrência. Registrada a ocorrência, no dia seguinte, sai no jornal, Rio Grande do Sul, ainda é província, sai no jornal do Estado, a delegada furiosa, furiosa, que a delegacia da mulher, segundo ela, era para mulheres biológicas. Essa é uma questão que é fundamental. A gente está falando de igualdade, a gente está falando de igualdade, mas com um conteúdo de igualdade e respeito à diferença. Então, quem são essas vítimas que nós construímos? Eu sei que já tomei esse conhecimento de que vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar aqui com alguns casos envolvendo diversas Robertas. Diversas Robertas. A Roberta, traficante, a Roberta, estudante de direito e a Roberta, filha de policiais. Eu tenho os três casos para contar para vocês reais. Eu conheço as três Robertas. A das traficantes, acabei de falar para vocês. Conheço também a Roberta, filha de uma família de policiais civis, o pai delegado, a mãe policial civil, o irmão policial civil, o marido policial civil. E ela foi vítima de violência do marido. Quando ela chegou em casa para falar para a mãe, ele me bateu, a mãe disse assim, Ah, mas você também provoca. Conheço a família de que todo mundo conhece a norma. A lei não sai do papel se a gente não forçar. E também conheço a situação da estudante de direito. E essa, infelizmente, conheço várias, até porque é o meu local de trabalho. E de todo tipo, de toda a ordem. Das meninas que vão para a balada e o menino diz que, se ela não ficar com ele, ela não fica com ninguém. até a menina que realmente deixa de comparecer à aula porque acabou sendo vítima de violência do marido. De todo tipo. Todo tipo. Enfim, quando a gente está falando, portanto, de desigualdade, a gente está falando de que o contrário da igualdade não é desigualdade. E não, aliás, o contrário da igualdade é desigualdade e não a diferença. A diferença é fundamental. Esse é um conteúdo da própria igualdade. A necessidade, impõe também aqui, a necessidade de alterar o papel tradicional de homens e mulheres na sociedade. Vocês já discutiram isso aqui, eu sei também. Essa é a perspectiva fundamental, ou seja, dos papéis de gênero, ou como vão dizer outras filósofas e teóricas do feminismo mais atualmente, as performances de gênero. E, por fim, a definição não faz uma referência expressa à violência contra a mulher. Entretanto, como eu já dizia antes, ela é ampla o suficiente para que se inclua a violência como um meio de impor a distinção, a exclusão, a restrição ao exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Eu tenho por hábito sempre repetir, uma mulher que é subjugada na esfera privada, e é isso que acontece, ela não é uma mulher que tem o mesmo desenvolvimento na esfera pública. Por mais que nós saibamos que muitas mulheres que estão na esfera pública e que se apresentam como, dentro de espaços de poder, elas também, algumas, essas mulheres também podem ser vítimas de violência. Mas isso diminui a capacidade de incidência dentro da esfera pública. A esfera pública, por sinal, ela não é preparada ainda para nós. Bom, não precisamos ir muito longe. Recentemente, seja do processo eleitoral para tudo o que nós temos visto até hoje, das críticas principais que se faz à primeira mandatária dessa nação, que é uma mulher, elas são todas relativas ao seu corpo, à sua orientação sexual, ao fato de ela ser mulher. E isso se repete a cada uma de nós. Vocês, dentro de cada uma das organizações de vocês, vão ver, lá no Ministério Público, são muitas as promotoras, são muitas as juízas, são muitas as advogadas, são muitas as professoras. Sim, somos. Mas quantos de nós ocupamos efetivamente espaços de comando dentro das nossas organizações? Tem uma... Falar sobre feminismo e coisas de mulher sempre é bom, porque a gente tem sempre muito exemplo. Tem uma querida amiga minha, que é professora da Universidade de Brasília, foi a primeira diretora da mulher, da faculdade de Direito, e ela conta que, em uma reunião, todos falavam, enfim, na reunião, e no momento em que ela foi falar, que ela começou a falar, começou aquele zoom, zoom, zoom. Todo mundo conversando, dispersou a reunião. E aí ela começou, dois ovos, farinha, açúcar, e, de repente, alguém olhou para ela e disse, o que é isso? Tu está louca? Vocês perceberam que eu sou gaúcha, né? Tu está louca é bem coisa... O que é isso? Tu está louca? Aí ela disse, não, é que ninguém está prestando atenção no que eu estou falando, então eu vou fazer um bolo. Não é isso que a mulher faz? E aí, pararam. Isso Nancy Fraser fala. A Nancy Fraser fala isso. Esse espaço, o espaço onde as mulheres buscam a sua possibilidade de fala, é um espaço que normalmente dispersa. Isso a gente vai ver ainda, vai perceber ainda. Quando uma mulher fala, é mais difícil que se mantenha a atenção do auditório. por quê? Porque normalmente isso está introjetado. Isso é o que vocês já discutiram aqui sobre o quê? Sobre esse processo todo de formação de gênero. O que a mulher fala não é o que é importante, porque o que a mulher fala é aquilo que está no privado. E daí, se o espaço dela, o local de fala primordial dela é o do privado, por isso também, assim, a fala muito forte das feministas, as feministas muito radicais, é uma fala forte, porque você levanta realmente a voz para que você seja ouvido. isso está dentro de todo um contexto de formação social e de exclusão. Portanto, aqui ele não faz referência à convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação, não faz referência à violência, mas é, sim, à discriminação uma forma de violência, uma forma de calar. Aliás, o silêncio é um elemento fundamental nas relações envolvendo violência doméstica. Nós, mulheres, somos educadas ainda ao silêncio, a silenciar, a guardar, a procurar resolver. Tanto a menina essa que era da família toda vinculada a uma organização policial, da polícia civil, o que a mãe dela disse? Ah, mas você também, você provoca. Diz ela, em outras palavras, fica quieta. Permantei. É, fica quieta. Nós aprendemos a silenciar e romper o silêncio, como vocês também já viram aqui ao longo desse curso, é muito difícil. É muito difícil. E, quando o silêncio é rompido, a gente precisa ter o quê? De um lado, toda uma normatividade a ancorar e, de outro, a praxis judiciária também a favor disso. Quando o silêncio é rompido, para romper esse silêncio. Bem, na sequência aqui, eu destaquei, como eu já dizia antes, a violência como uma forma que, em 1992, pela Recomendação 19, que vai estabelecer que a violência é uma forma de discriminação, que vão acarretar o quê? Esses danos físicos, mental ou sexual, ameaça do cometimento desses atos e as outras formas de privação. E destaquei dois artigos. O primeiro, o artigo segundo. Vou fazer uma leitura bastante rápida dele. E o artigo décimo, que eu quero comentar. Primeiro, os Estados-partes condenam a discriminação contra as mulheres sobre todas as formas e concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem tardança, uma política destinada a eliminar a discriminação contra as mulheres. E, para tanto, compromete-se a consagrarem suas constituições nacionais em outra legislação apropriada o princípio da igualdade dos homens e das mulheres. Daí o nosso artigo quinto, inciso primeiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Caso não tenham feito ainda, assegurar por lei ou por outros meios apropriados a aplicação na prática desse princípio. Adotar medidas legislativas e outras que forem apropriadas, incluindo sanções, se se fizer necessário, proibindo toda a forma de discriminação contra a mulher. Estabelecer a proteção jurisdicional dos direitos das mulheres em uma base de igualdade com os homens e garantir, por intermédio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas a proteção efetiva das mulheres contra todo ato de discriminação. Abster-se de incorrer em qualquer ato de prática de discriminação contra as mulheres e atuar de maneira que as autoridades e instituições públicas ajam em conformidade com essa obrigação. Adotar medidas adequadas para eliminar a discriminação contra as mulheres praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa. Tomar todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas que constituam discriminação contra as mulheres. Isso aqui era um dos pontos fundamentais da Carta das Mulheres que foi entregue ao Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, e que redundou nessa modificação também do nosso texto constitucional, porque, dentre as demandas que eram trazidas pelas mulheres, era a modificação da nossa legislação penal. o que só vai acontecer em 2005, gente. Em 2005, os crimes lá, o capítulo todo relativo aos crimes de rapto, que eram todos eles baseados na virgindade, nas considerações a respeito da virgindade, foram retirados do nosso Código Penal, portanto, revogados, e também a consideração relativa à mulher honesta. Também foi retirada ali. em 2005 isso, e só em 2009 a gente tem a modificação do capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, que hoje nós entendemos os crimes contra a dignidade sexual que eram crimes contra os costumes, ou seja, que a violência sexual praticada contra, que hoje pode ser praticada tanto contra o homem quanto contra a mulher, mas que de regra é contra as mulheres, nós sabemos disso, as estatísticas estão aí para demonstrar, mas que os crimes contra, que os crimes sexuais eram todos os crimes cometidos contra a mulher, honra da família e não contra aquele indivíduo considerado como um ser humano. Isso vai para 2009. Pô, a convenção é de 1979. 79. Por isso que eu vou marcando, vou fazendo esses marcadores aqui, mostrando isso para vocês. E o artigo 10, eu quero só fazer uma menção, porque eu disse que ao longo da minha fala eu ia falar de algumas outras pesquisas também, e essa eu vou falar rápido, porque diz assim, os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres, a fim de assegurar-lhes direitos iguais, os do homem no campo da educação, e em particular para assegurar em condições de igualdade entre homens e mulheres, a eliminação de qualquer concepção estereotipada dos papéis masculino e feminino em todos os níveis, em todas as formas de ensino, mediante o encorajamento à educação mista e a todos os tipos de educação que contribuam para alcançar esse objetivo, e em particular, mediante a revisão de livros e programas escolares e a adaptação dos métodos pedagógicos. Eu não coloquei aqui o slide, mas, e a gente também, feminista, mãe, tem mais exemplos ainda. Pego eu lá no final do, não lembro se era no meio do ano, exatamente, mas eu sei que era um final de semestre, as provas, as avaliações, enfim, do meu filho, meu filho tem oito anos de idade, ele sempre serve de exemplo para as coisas, agora ele está começando a me censurar também lá no Facebook, mãe, não fala de mim, não sei o que e tal, mas a gente gosta. Pego as provas, as avaliações do meu filho, vocês têm de ver, eu tenho de ver a cena, mas começa com uma tirinha dos Flintstones, aí aparece o Fred e o carro dele e taraná, e é descrito assim, Fred é um homem da Idade da Pedra, ele tem um carro com rodas de pedra, Fred é o chefe da família, ele tem um cachorro chamado Dino e uma filha chamada Pedrita, e o Bambam é o amigo da Pedrita, filho adotivo dos vizinhos. Eu pego aquilo, eu lembro que até era um dia que eu não estava muito bem, não estava fisicamente muito bem, eu estava acamada, e eu disse, gente, o que é isso? Isso é, faz dois anos, mais ou menos, então, 2013, na escola, o meu filho aprende que tem um homem que é o chefe da família, porque o chefe é o Fred, a Vilma nem aparece na história, então, a Pedrita, não sei, eu não sei de onde, que a Pedrita está no mesmo nível de igualdade do carro e do cachorro que ele tem, porque ele tem um cachorro, ele tem um carro e uma filha, e o Bambam é o filho adotivo dos vizinhos. 2013. Agora, fácil a gente falar dos outros, isso eu já fiz, eu já não estou contando assim só para vocês, já falei em uma palestra, a gente tem 300 professores, diretores e diretoras de escola, e aí projetei isso, mostrei isso, como é que a gente está trazendo efetividade para isso que está posto na norma. Então, eu vou falar da minha, senhora. 2015, não vou dizer o nome do doutrinador, eu tenho uma outra pesquisa, que é uma pesquisa sobre a violência simbólica nos manuais de direito penal. Vocês já pararam para ler, não precisa ler com lupa, mas com um pouquinho mais de atenção, como os doutrinadores, e na regra são todos homens, todos, na área do direito penal, falam das mulheres em relação aos crimes sexuais? Claro que nenhum desses, todos eles começam dizendo não, porque agora os crimes sexuais são assim considerados como crimes contra a dignidade, não mais contra a honra, tudo, 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 aí você vai lendo com calma. Tem um doutrinador que ele consegue criar lá no crime, lá da violação sexual mediante fraude, um crime, que a pessoa passa, vamos dizer de uma forma muito simplória, o agente, ele passa uma conversa na vítima e com isso ele consegue os favores sexuais, consegue manter a relação sexual com a vítima. Então, violação sexual mediante fraude. Ele consegue construir um exemplo de erro de tipo e erro de proibição com a posse sexual mediante fraude, dizendo o seguinte, se o homem imagina que aquela mulher é uma mulher já experiente, vou traduzir eu, já é rodada, ele incorre em erro de tipo, porque, na verdade, ele imaginava que ela era rodada. Aí eu pergunto a vocês, como é que pode, edição não sei qual, de 2015, de um conhecido tratado de direito penal, falar isso para os nossos estudantes e estudantes de direito, que já passaram lá pela fase do Bambam e do Fred e não sei o quê. Porque isso, isso é a formação que nós damos, que nós oferecemos para os meninos, as meninas, enfim, de regra, meninos e meninas que ingressam nos cursos de direito. E isso, com base nisso, Lee, ele disse, não, então é possível, não é crime, é atípico, por quê? Porque, no final das contas, ele achava que ela era rodada. Aí ele consegue falar, uma outra coisa, aliás, não só ele, tem vários outros, porque daí eu abri um projeto de pesquisa, que é esse projeto de pesquisa sobre violência simbólica. Vários deles vão dizer, o não da mulher no crime sexual tem que ser um não inequívoco. Aí parei para pensar. Para mim, não é não. O que é um não inequívoco? O não inequívoco é aquilo que abre possibilidade dentro de um processo para se discutir se ela queria ou não queria aquela relação. Para se discutir, por exemplo, que roupa que ela estava usando. Ora, a gente tem situações, tem casos em que já houve consideração nesse sentido, aliás, desconsideração a partir do estereótipo criado em relação à vítima, porque a vítima usava uma calça jeans. Ora, se ela estava de calça jeans, é porque ela consentiu na relação. Porque calça jeans é difícil de tirar, a gente já custa para colocar, para tirar é difícil. Ora, se houve a relação, mesmo ela estando usando uma roupa dessa, é porque o não não foi um não inequívoco. Está escrito no manual que o não tem que ser inequívoco. E, na realidade, a forma como o sistema de justiça criminal vai funcionar, vai ser buscando esse não inequívoco. E eu não estou dizendo que é porque está lá no manual, é porque nós somos todos construídos a partir desses estereótipos de gênero. Tem outra situação recentemente relatada a mim, por um querido amigo que é juiz criminal, juiz da vara de violência doméstica, mas ele estava relatando esse caso de uma vara criminal. A menina, na iminência do estupro, ela foi contida, foi contida, foi segurada pelo agente. No momento em que ela é segurada, ela dizia assim, então, coloca a camisinha. Porque o que ela imaginou? O que você ia imaginar? De última, reduzir o dano. Esse ato dela foi o ato suficiente para considerar que não era estupro. Então, não era um não inequívoco. Você imagina essa situação? Aliás, os crimes sexuais, assim como na violência doméstica, eles têm vítimas perfeitas. A vítima perfeita do crime sexual é a vítima que a gente acabou de visualizar aqui, nesse caso, lá no Piauí. Por quê? Porque a vítima que morreu e a outra que ficou com sequelas graves. Porque o sistema consegue olhar e dizer, não, você realmente lutou. Porque, caso contrário, ela não é a vítima perfeita. Ela é aquela que pode ser desconsiderada. É aquela que, só fazendo uma citação, não coloquei o slide aqui também, mas eu tenho uns lá do manual da Polícia Civil do Distrito Federal. O manual da Polícia Civil do Distrito Federal, ele diz, tentando instruir as mulheres como elas devem se proteger contra a violência. Todas as cenas, todas as ilustrações, que são ilustrações para que a mulher se proteja e que, portanto, são situações de desproteção, as mulheres estão de shorts muito curtos, de mini saia, de mini blusa, de biquíni. Todas as situações. Então, não fiquem em lugares afastados, sozinha, comuniquem sempre alguém. Aí aparece lá a menina que está de biquíni em cima de uma pedra, olhando para o mar em cima de uma pedra. Ah, sempre comunique alguém quando você andar por tal rua. Aí aparece lá a menina de mini saia e com uma blusa mais curta. Por quê? Porque reforça o estereótipo. Essa é a vítima perfeita. Então, se você tiver, você pode estar naquela situação, não esteja, mas se você estiver bem vestidinha, de calça, isso não vai acontecer. Já discuti isso também lá com membros da própria corporação, da Polícia Civil. Mas não foi essa a intenção, professora. Eu sei que não foi, mas é isso que está ali, está no subconsciente, é aquilo que está passando a mensagem. Porque aquela mulher, eu não me identifico com aquela mulher ali. Então, se aconteceu com ela, é porque ela queria, porque ela estava mostrando que poderia estar suscetível a um crime como aquele. Enfim, falei da educação aqui, isso aqui está aqui só para isso, é para eu extravasar as minhas vontades, sempre de falar mal e falar as coisas que eu tenho vontade. E aí, gente, pulando agora para a convenção, para a eliminação. Vocês estão marcando o meu tempo, não é? Tá. E tu já trouxe o bilhetinho. Eu sou uma pessoa indisciplinada, além de tudo. Vamos lá. A convenção interamericana para prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher, que é a convenção do Belém do Pará. Aí sim, de 94, assinada pelo Brasil, em 95, ratificada pelo Brasil, sem reservas, essa, mas promulgada em 96. 96, de 96, 10 anos para que tenha a lei Maria da Penha. E aí sim, para os efeitos dessa convenção entender-se, ah, por violência contra a mulher, qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico. A nossa lei ainda inclui o sofrimento moral, tanto na esfera pública como na esfera privada. Gente, vocês não têm uma ideia do quanto isso aqui faz diferença? Aliás, vocês não têm uma ideia não. Estou vendo aqui várias pessoas, inclusive pelas fardas, eu consigo perceber isso. Vocês têm ideia disso? O direito das mulheres a uma vida livre de violência, não como reafirmação da vulnerabilidade, mas como uma constatação de que a violação desse direito rompe com a igualdade e ofende a humanidade. Isso é algo fundamental. Agora, o quanto a violência moral e psicológica faz diferença? A gente tem um caso, agora está até reportado na dissertação do André Oliveira. O André reportou esse caso também. E era uma mulher que era atendida por nós no serviço de atendimento que na Universidade de Brasília se tem, que é um projeto Maria da Penha para atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. e essa mulher passou a frequentar o serviço. O serviço é um serviço de atendimento jurídico e psicológico. Acho que as duas coisas não podem ser descoladas. Nós não temos como tratar situações complexas como essa só sobre a perspectiva do direito. A gente precisa mais do que isso. Essa mulher passou a frequentar o sistema. Ela era esposa de um policial militar que batia e batia e batia e dentro de outras coisas também sabia bater. Então, essa mulher vinha constantemente com muitas marcas e tal e ela conversava. Ela chegava, ela conversava com as meninas da psicologia e as meninas sempre, e a nossa perspectiva sempre foi a de respeitar o tempo, de empoderá-la e respeitar o seu tempo. E passava a monitorá-la também. Então, ligava para ela para saber se ela estava bem e tal, até porque vocês sabem que desses atos de violência para o feminicídio é quase que uma decorrência lógica. Então, se tinha sempre esse controle, esse controle, esse controle, mas ela nunca tomou a atitude de ir até a delegacia de polícia, até porque, dentre várias coisas, ele dizia para ela o seguinte, olha, uma bala perdida para encontrar você na rua não vai ser muito difícil. Então, ela tinha medo, ela sabia, ela tinha muito medo. essa mulher, ela era evangélica. O pastor da igreja dela disse a ela que ela denunciasse e ela chegou. E a gente sabe o quanto é difícil. Normalmente, as igrejas, elas têm uma ideia de manutenção do vínculo familiar e tal. A situação dela era uma situação tão difícil, de sofrimento tão grande que o pastor disse a ela assim, irmã, isso não tem mais condição. Mas, enfim, ela levava aquilo e tal. um dia, este homem chega em casa e, dentre as agressões normais que ele praticava, ele diz o seguinte, tu é uma vagabunda, porque, quando eu casei contigo, tu nem virgem mais era. Isso foi a gota d'água. Ela chegou no serviço no sábado pela manhã chorando e dizendo, eu quero ir na delegacia, eu vou na delegacia. E a gente imaginou o que ele fez agora. Ele disse que ele vai matar daqui a pouco, ela deve estar com alguma marca. E aí ela contou o que tinha acontecido. E ela disse o seguinte, eu casei com ele com 14 anos, ele me tirou da casa de minha mãe, moça, como é que ele pode dizer para mim que sou a mãe dos filhos dele, que eu não era mais virgem quando eu casei com ele, agora chega? E ela deu o basta ali. A gente não tem ideia. A situação envolvendo violência, ela é complexa. O que para alguém pode ser o tapa, o primeiro tapa, que é aquele primeiro momento da criação da tensão, já a gota d'água, para outras pessoas vai ser quase que a beira do feminicídio e para outras pessoas vai ser em relação a uma violência que é moral. aliás, a violência moral é uma recorrente. De todos os processos que nós pesquisamos nessa pesquisa envolvendo as formas de solução do conflito no Distrito Federal, tem uma tríade, tem três porquinhos, que é puta, vagabundo e piranha. Em todos os processos. Quase todos. Não posso dizer todos porque a gente não pode generalizar. porque a violência física está acompanhada da violência moral, que é da desconstituição daquela pessoa como alguém que possa sequer argumentar, que possa ter diálogo. Não. Então, ele destrói moralmente, ele destrói psicologicamente, ele destrói moralmente esse agressor. Então, quase todos os processos apresentam isso. Eu lembro que a gente começou a ler os processos, ler os processos e as meninas vinham e dizendo assim, mas, professora, olha só, nesse aqui diz assim, nesse aqui diz assim, nesse aqui diz assim, e a gente trouxe um perfil. Tem uma professora que é muito amiga minha, eu gosto bastante da psicologia aqui da UNB, que é a Valesca Zanella. A Valesca tem uma pesquisa sobre os xingamentos de homens e mulheres. Isso é muito interessante de notar também. Por quê? Porque, normalmente, os xingamentos em relação aos homens são xingamentos que vão dizer respeito à virilidade, à força física e tal. Os xingamentos das mulheres são julgamentos morais. São julgamentos morais. Aliás, isso é a regra. Isso é a regra da história. Eu comecei a construir o... Eu tenho um livro publicado, depois vou fazer uma propagandinha. Mas eu comecei a construir a minha tese de doutorado, que redundou no livro, no Criminologia Feminista, a partir da análise da... A partir da Idade Média. De como se constrói a partir dali uma pedagogia dirigida às mulheres, que é uma pedagogia dirigida a partir disso, das características morais. e o direito continua até os dias atuais julgando as mulheres a partir das características morais. Então, os homens ofendem as mulheres dessa forma. Para ela, foi a gota d'água. Mas ela poderia chegar para um atendimento, ou poderia chegar no momento de registrar a ocorrência policial, ou o promotor a promotor no momento de oferecer a denúncia, no momento desse recebimento. E o sistema como um todo, cada um desses agentes, se olhar e dizer assim, mas isso aqui não foi nada. Mas não foi nada para quem? Em que contexto? É um contexto maior. É um contexto muito maior de violências e tal, que poderia até não ser esse contexto todo de violências que ela já sofria, que ela foi vítima, mas que era para ela que ele era um sofrimento maior. Então, essa questão dessa incorporação da ideia da violência moral, da violência psicológica, ela é fundamental. E aí, sim, o direito de toda mulher a ser livre da violência abrange o direito a ser livre de todas as formas de discriminação e o direito da mulher a ser valorizada e educada, livre de padrões estereotipados de comportamento e costumes sociais e culturais baseados em conceitos de inferioridade e de subordinação. Gente, esses dois marcos fundamentais são dois marcos internacionais. como eu já disse a vocês antes, o nosso grande momento, grande momento é a Constituição Federal de 1988. Aliás, a Constituição de 1988 é o grande momento para absolutamente tudo, porque é um momento de refundação do Estado e daquilo que a gente pretende ser enquanto sociedade, livre, justa e solidária, porque é isso que está lá escrito. Então, é um momento de refundação. E, nesse momento de refundação, dessa grande ágora que se tornou Brasília, vários movimentos sociais para cá vieram para trazer as suas reivindicações. E o movimento de mulheres, o movimento feminista, o movimento de mulheres não foi diferente. Então, compôs-se no Congresso Nacional, era só 5,7% do Congresso Nacional, da Assembleia Nacional Constituinte, composta por mulheres. Eram só 26 deputadas, não tinha nenhuma senadora. Nenhuma. Essas 26 deputadas, a maioria delas não estava vinculada às bandeiras femininas. não estou falando feministas, estou falando femininas sequer. Várias eleitas por várias situações, aí tem várias análises a serem feitas, muitas filhas de outros políticos, enfim, com outras bandeiras todas. Poucas delas vinculadas, efetivamente, às bandeiras das mulheres. Entretanto, os movimentos sociais eram muito fortes. Então, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, das organizações feministas e das feministas, surgiu um documento que deu origem à chamada Carta das Mulheres. Eu tenho um livro publicado, está disponível, é gratuito, tem no meu site, tem no site do IDP também, que chama Carta das Mulheres da Constituição de 88 aos dias atuais. E aí tem vários textos de várias colegas lá analisando os direitos fundamentais das mulheres por ocasião dos 25 anos da Constituição. Na Carta das Mulheres, se tinha, na segunda parte do texto, as reivindicações que eram específicas quanto à família, ao trabalho, saúde, educação, à cultura e à violência. E, no que toca à violência, a demanda era pela criminalização de quaisquer atos que envolvessem as agressões físicas, psicológicas e sexuais dentro e fora do lar para as mulheres. Então, esse documento é um documento fundamental. Esse grupo, que é um grupinho bem pequeno, bancada feminina ficou conhecida, a bancada do batom, conseguiu aprovar 30 emendas. Então, não é à toa que lá no artigo 7º da Constituição se fala das garantias de igualdade entre homens e mulheres nas relações de trabalho, que se tem no artigo 5º, tal como já era obrigação, o Brasil tinha ratificado a convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, o artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E não é à toa que a gente vai ter também lá no artigo 226 da Constituição, no parágrafo 8º especificamente, a previsão de que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Então, esse dispositivo, ele, não que os demais não estivessem internalizados, porque estavam, e a gente ainda discute bastante hoje ainda a efetividade dessas normas internacionais do nosso direito. Mas, por um outro lado, o artigo 226, parágrafo 8º, ele deixa isso claro. Agora, para que o artigo 226, parágrafo 8º, porque lá é a família base da sociedade, enfim e tal, mas, do parágrafo 8º, tivesse vigência, efetivamente, faltava uma lei de atuação. o professor Luiz Ferraioli faz uma definição a respeito de direitos fundamentais a partir de quatro aspectos. E um dos aspectos que eu destaco como fundamento, apesar de considerar todos os quatro, considerando todos os quatro, mas dos quais eu destaco, é a necessidade de que nós consideremos o processo histórico de formação dos direitos fundamentais. O que é um direito fundamental? O direito fundamental é aquele que diz respeito também à sua formação histórica, às lutas sociais que foram travadas para que chegasse até aquele direito fundamental. E a Constituição de 88, esse processo todo, da Carta das Mulheres, da Bancada do Batom, enfim, todo esse processo é um processo que denota a característica de que aqui existe um direito fundamental. Eu vou dizer a vocês, é algo que eu defendo, existem dois direitos fundamentais exclusivos das mulheres. Ah, como assim? Direitos fundamentais não são de todos e todas? são, mas tem dois direitos que são exclusivos. Um, eu vou defender a ideia de que existe um direito à proteção. O Supremo já falava de proteção deficiente, do princípio da proteção, o princípio contra a proteção deficiente, o Supremo Tribunal Federal também já fala sobre isso, mas um direito à proteção contra a violência de gênero. Porque a nossa história, a história das mulheres, a professora Eliette Safiotti já dizia, diz, porque a sua obra fica, diz lá, a violência contra a mulher é milenar. Nós sabemos o que é a violência de gênero, nós sabemos, porque nós sabemos o que é estar numa rua escura, à noite, sozinha, com medo não de ser assaltada, é com medo de ser estuprada. Porque os homens temem ser assaltados, eles temem perder seus bens materiais. as mulheres se perderem e os bens materiais é o de menos. Tem medo é do estupro. Nós sabemos isso. Nós sabemos qual é a fragilidade dentro de uma relação conjugal, quando as portas se fecham e tem lá, de um outro lado, alguém que é muito mais forte e que pode até não ser fisicamente mais forte, mas que se impõe como o mais forte. Então, essa violência é uma violência que nós sofremos, ela é específica. Então, existe um direito à proteção que é um direito à proteção que é exclusivo das mulheres. E, de um outro lado, um direito também à autodeterminação, que é a autodeterminação em relação ao corpo. E aí vai dizer a respeito, não à criminalização de algumas condutas, mas vai dizer a respeito à descriminalização, que é o caso do aborto, mais especificamente. Esses dois são dois direitos fundamentais na minha ótica e eu faço essa defesa naquilo que eu escrevo. Dez. E aí, como eu dizia antes a vocês, esse direito à proteção, ele demanda o quê? Demanda normas de atuação. O Alexi vai dizer, o Robert Alexi, que também é um teórico do direito, ele vai dizer que essas normas, que esses direitos fundamentais, eles implicam normas que podem ser normas de caráter penal, de caráter administrativo, procedimental. e a lei Maria da Penha, ela tem essa característica. Essa característica de trazer aquele 228, parágrafo oitavo, para aquilo que pode ser feito, para aquilo que é a atuação própria do sistema de justiça criminal, mas não só do sistema de justiça criminal, do sistema de justiça como um todo, como eu já mencionava, envolvendo, por exemplo, a vara de família. E a gente tem toda uma discussão a respeito da competência dos juizados especiais, dos juizados de violência doméstica familiar, mas, enfim, mas também de toda a sociedade. Até porque a lei Maria da Penha, ela não é uma norma penal, propriamente dita. Ela ganhou esse... Simbolicamente, tem um lado bom, embora várias pessoas vão me contestar nesse sentido. Existem vários feminismos, vocês sabem disso. assim como existem também várias vertentes político-criminais. Eu não sou abolicionista, já devem ter percebido, mas também não sou defensora do direito penal, nem do direito penal máximo. Eu sou uma minimalista. Acho que existe um espaço que vai ter de ser utilizado como um espaço de atuação do direito penal. Então, não tem muita alternativa para isso. E, dentro dessas diversas perspectivas, tanto de movimento de política criminal quanto de feminismos, o que é possível dizer é que essa lei, a lei Maria da Penha, ela é uma lei que não tem uma característica penal, propriamente dita, embora ela tenha ficado conhecida dessa forma. Porque ela traz muito mais do que isso. Muito mais. Ela traz toda uma rede de proteção. A responsabilidade que todos e todas nós temos enquanto sociedade, enquanto organizações sociais, como na educação, por exemplo, de formação de estatísticas, de discussões como essa, ela é mais do que isso. O que ela fez na Seara Penal? Ela alterou lá a lesão corporal de natureza leve, de três meses para três anos. E, claro, na Seara Processual Penal, desvinculou da possibilidade de aplicação dos institutos a 9.099. Mas ela é mais do que isso. Tem mais do que isso. Aliás, essa questão é tão importante, tão importante, que o próprio Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre isso. Nas duas ações, que eu já mencionei aqui rapidamente, lá na 4429, que é a ação direta em constitucionalidade, e na Declaratória de Constitucionalidade nº 19. E o STJ também já trouxe decisão nesse sentido, no sentido de que é a responsabilidade de todo o sistema de justiça, as questões envolvendo violência doméstica, na medida em que amparou um pedido de medida protetiva em uma ação cível de uma mãe contra um filho, na época era isso, mas de uma mãe contra um filho, independente do inquérito policial, independente da existência da ação penal. Então, a gente está falando de algo que é muito maior, que extrapola. Lidar com a violência, a violência, eu creio que a gente precisa montar, uma questão emergencial é um protocolo para o tratamento da violência doméstica no âmbito da justiça. por quê? Porque a gente tem vários protocolos, o CNJ tem lá, várias cartilhas de como trabalhar os diversos aspectos das ações cíveis, das ações penais, enfim, e as ações que envolvem violência doméstica, não. Por isso, a gente tem essa disparidade de tratamento, um usa suspensão condicional, o outro não usa, um diz que é vara criminal, o outro diz que é cível e assim vai indo. Então tem que ter uma uniformização nisso, não engessamento, não engessamento, mas uma uniformização. E, por outro lado, aí sim, como teórica, me encanta a ideia de que a normatividade toda envolvendo a lei Maria da Penha, ela nos mostra um desafio de trabalhar de uma forma interdisciplinar e conexa todos os campos do direito, que a gente não trabalhe de forma compartimentada o que é família, o que é cível, o que é crime, o que é processo penal, o que é processo civil. E isso nos impõe um desafio bastante grande. Acho que a formação de uma cartilha nesse sentido, de pensar algo nesse sentido é fundamental. E, a posteriori, pensar mesmo uma normatividade específica com relação ao direito das mulheres. Tem uma doutrinadora que eu gosto, que se chama Tamar Pitti, uma italiana, que fala isso, fala de um direito das mulheres. da construção, primeiro, teórica dentro das academias do direito das mulheres e uma construção também normativa mesmo do direito das mulheres. A gente vai enfrentar um monte de dificuldade com isso. Porque não vai, agora tem, porque ainda tem. Até hoje, eu tenho colegas de sala, do lado, que ficam dizendo que tem que ter uma lei do Zé da Penha, do João da Penha, do Zé do Penha. Do lado. Eu estou dando aula em uma sala, ele está dando aula na outra e ele está dizendo isso. Até hoje. Então, daí para adiante, para a gente discutir o direito das mulheres dessa forma. Enfim, vai se dar. Eu vou pular aqui, rapidamente, porque agora eu devo estar com o quê? Com cinco? Tá. Porque assim, eu coloquei, depois, se vocês quiserem, isso aí está tudo escrito lá. Enfim, tem textos meus publicados e tal. A lei Maria da Penha, então, ela vai trazer as formas de violência doméstica familiar contra a mulher. Primeiro, a violência física. Isso é a vítima perfeita. É a vítima perfeita. Até o olho roxo está dado. É isso. Isto é violência. Então, qualquer conduta que ofende a integridade física e corporal, agora começa a complicar. Violência psicológica. Porque daí, nós todos, que trabalhamos, todas e todas, que trabalhamos dentro do sistema de justiça criminal, qual é o conteúdo probatório disso? Como é que prova isso? Como é que demonstra isso? E aqui, gente, aqui a gente tem uma... Aliás, a questão toda envolvendo violência psicológica, violência sexual e violência moral, ela nos demanda também pensar outras alternativas. E alternativas, de vez em quando, a gente tem que discutir com companheiros, de regra, companheiros do direito, também minimalistas, também garantistas. exemplos disso, mecanismo de prova. Ora, o depoimento da vítima tem que ser um depoimento inseparado. Assim como se tem uma... Hoje, as possibilidades, e isso não é uma possibilidade legal, tem toda uma discussão sobre isso, sobre depoimento sem dano, nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, você tem que pensar nessa possibilidade também. Porque a vítima, diante do agressor, e não precisa ser só do agressor, se retira o agressor da sala, mas está o advogado do agressor. E todo mundo, aliás, todo mundo, isso já tem assim, o juiz homem, o promotor homem, o escrivão ali, o atendente homem, o advogado homem, e ela ali como mulher para descrever situações de violência. Tem de ter uma outra forma de colher esse depoimento. e se tem em outros países já utilizado disso, de um depoimento em separado, que é um depoimento, pode ser tal como ficou cunhado lá no Rio Grande do Sul, enfim, depoimento sem dano, mas lá na Argentina se chama de câmara gesta, ou seja, separação, que ela seja ouvida por uma outra pessoa também. Porque tem uma outra coisa, isso eu normalmente falo agora da nossa formação como jurídica. A gente tem uma objetividade que é agressiva. então a pessoa chega para ser atendida, então tá bom, quais são os documentos que a senhora tem? A senhora quer separar? Então tá, a senhora tem a certidão de nascimento, dos seus filhos, a gente tem uma objetividade. Nós não somos preparados e preparadas para a oitiva, nós somos preparados só para tomar os fatos, transformá-los todos naquilo que a gente vai escrever na petição. E isso é uma agressão muito grande, isso é uma agressão muito grande. por isso que a gente lá no projeto, que eu falava para vocês na ONB, a gente trabalhava com direito e psicologia. Porque primeiro nós começamos a nos moldar de uma forma diversa, a termos mais a capacidade de escuta. Esse é o primeiro ponto. Mas mesmo que não tenha coisas que elas contavam para a psicóloga e que depois sim elas queriam publicizar isso, também trazer para quem era da área do direito, mas que elas não diziam para o advogado, para a advogada. Elas faziam o quê? Elas conversavam com uma outra pessoa que tem uma sensibilidade, que vai sentar. Aliás, uma das coisas que eu sempre gostei é tirar a mesa que tem entre uma pessoa e entre a pessoa que está sendo atendida e nós que estamos do outro lado. Eu costumo brincar e que não é uma brincadeira, que não é uma brincadeira. Eu digo para os meus alunos e alunas, quando vocês estão lá no núcleo de prática jurídica, vocês têm uma mesa que separa ou separa daqueles que estão sendo atendidos. Isso é transformar aquelas pessoas, se assim for só, transformar aquelas pessoas nos ratinhos de laboratório que aqueles que são os estudantes da medicina, das áreas biológicas fazem. Porque a pessoa está ali, ela te apresenta o problema, você pega o documento e transforma isso em ação. E não é só isso. É mais do que isso. Então, nos impõe trabalhar violência psicológica uma sensibilidade maior, uma capacidade de encontrar instrumentos que respeitem, sim, os direitos e garantias dos réus. É preciso que se respeite, obviamente, da ampla defesa, o contraditório e todas as suas garantias, mas que também se consiga visualizar de um outro lado aquela que é a perspectiva da vítima. Aliás, só para lembrar, garantismo, o professor Luiz de Ferraioli, que é o pai do garantismo contemporâneo, ele diz que a lei, os direitos fundamentais, é a lei dos mais fracos em relação à lei dos mais fortes. O mais forte se afirma pela violência, pela subordinação. A lei dos mais fracos, que são aqueles que podem ser as mulheres, as crianças, enfim, em diversas situações, a lei dos mais fracos é aquela que vai se pautar nos direitos fundamentais. E essa lei dos mais fracos é uma lei que tem de ser protetiva tanto do réu, do condenado e da vítima. Ele nunca disse que era só do réu e do condenado. Por isso que eu tenho várias discussões com vários queridos, porque na maioria são homens, queridos companheiros também garantistas. Porque tem uma defesa do réu, na defesa do réu, na defesa do réu, esquece-se da vítima. E eu não faço a defesa da vítima como uns que outros falam a Bolsonaro da vida ou qualquer outro aí que é a vítima, a vítima, mas existem situações peculiares. É uma vítima que precisa de uma outra oitiva, inclusive dentro do sistema de justiça. E se precisa de uma outra oitiva dentro do sistema de justiça, significa transformar um instrumento de coleta da prova diferente. A gente precisa disso, vai ter que pensar. Bom, enfim, aqui a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante. Isso aqui são coisas que, depois, se vocês se interessarem por ler, é fantástico. porque desolamento e vigilância constante e perseguição são recorrentes na história das mulheres. Quando eu trabalho a criminalização das mulheres, eu passo a dizer que as mulheres sempre conheceram a prisão. do século XVI em diante, nós temos a instituição das prisões propriamente ditas, tal, semelhantes a essas que nós conhecemos hoje, embora as nossas sejam muito mais medievais ainda do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, semelhante a isso. As mulheres conhecem o espaço de isolamento, de isolamento e de vigilância constante há muito mais tempo. A primeira prisão da mulher é a casa. Tem um livro da Michelle Perrault que chama A História dos Quartos, que é fantástico nesse sentido. E tem outros textos que estão naquela história ocidental das mulheres, que também é organizada pela Michelle Perrault, mas vários textos sobre isso. Vamos tratar, demonstrar como a casa é considerada. E a casa é, ainda hoje, um espaço de cárcere. A gente vai chamar de cárcere privado, mas é. Primeiro conhece o cárcere, conhece o convento, conhece o manicômio e daí conhece a prisão. Esses são os espaços de aprisionamento feminino. Nesses tempos, eu falei um negócio desse, um encontro da pastoral carcerária, do Ibicicrim e tal. E aí foi tão lindinho, porque depois, na hora do coffee break, uma freirinha dessas que usa hábito, chegou para mim assim, a professora, eu quero lhe dizer que de todas essas aí, eu só não conheci a prisão. Agora, a casa, o convento, o manicômio, eu sei todos eles como são espaços de aprisionamento. Tinha passado por tudo, a pobre da freira. Isso é recorrente, isso é secular, é secular. Antes já era, vocês vão encontrar isso, referências na Bíblia, em outros textos mais antigos ainda, mas é que a gente tem um momento, do século XIII em diante, a gente tem uma cartilha dirigida às mulheres. Essa cartilha dirigida às mulheres, essa pedagogia dirigida às mulheres está num livro fundamental, tem vários outros, mas num livro fundamental que chama Maleus Maleficarum, que é o martelo das feiticeiras. É a partir dali que a gente tem toda a normativa para verificar de forma processual penal, penal, criminalística, enfim, criminológica, eu falo de uma criminologia medieval, enfim, daquelas que são as recomendações dirigidas às mulheres. como é que a mulher senta, como é que a mulher fala, que a mulher é má por natureza, que ela faz as coisas por maldade. Deixa eu contar só uma coisa assim, eu já sei que já terminou, então não vou conseguir terminar mesmo, então vou contar uma última historinha. Sabe que durante esse período da Idade Média constrói-se a ideia da criminosa como pecadora? Então, a mulher tem um mal dentro de si. E esse mal, ele se expressa também através daquelas características físicas, daquele estereótipo que a mulher apresenta. Dentre elas, diziam esses teóricos todos, que não são só teólogos, porque existe uma conciliação entre medicina, direito e religião. Tudo que era dito pela religião era repetido pelo direito e convalidado pela medicina. Então, são os três discursos. Mas aí se dizia que as mulheres elas usavam pulseiras, gostam muito de usar pulseiras, porque isso lembra o guiso que elas tinham ainda enquanto estavam, quando foram, estavam ainda no Éden e de lá foram expulsas. Que as mulheres usavam vestidos compridos e longos, porque isso lembrava a cauda que elas tinham perdido quando chegaram ao mundo. Isso lá na Idade Média. Aí, tá, a gente, a professora, isso é coisa lá da Idade Média. Todos os julgamentos que eram feitos com relação às mulheres eram esses, da sua maldade interior. E aí mostrava, com a roupa, enfim, com a maquiagem, por que a mulher era assim ou não. Aliás, as mulheres tinham dois problemas, ou a mulher era feia ou era bonita. Aliás, nas duas situações era um problema. Se ela era muito bonita, ela era sedutora demais. E aí, então, a sedução, a malícia, estava lá. Se ela era muito feia, ela era uma mulher capaz de corromper as demais. Então, as velhas, aí se fala lá as idosas, mas é que eu estou usando o termo do que está escrito no livro. As velhas, as velhas são perigosas. Sempre cuide-se das velhas, porque as velhas corrompem as mais jovens. Elas dizem para as mais jovens. Então, está lá, está dentro desses textos todos. Bom, e aí, assim, para finalizar, isso está lá, século XIII. Bom, chega aqui, século XIX, século XX, tem um conhecido pai da criminologia, sob uma perspectiva etiológica, que é o César Lombroso. Pois o Lombroso faz o quê? Ele pesquisa as características físicas mesmo, de homens, para determinar quem é o criminoso. Ele fala do criminoso nato, do criminoso passional, do criminoso de ocasião, do criminoso por paixão. É muito legal assim, porque o criminoso nato, o furtador, por exemplo, é o criminoso nato para ele. Um criminoso ocasional é um que cometeria crime de colarinho branco. Ele é ocasional para ver. Nada é neutro. Nada é neutro. O Lombroso faz essa pesquisa lá com os homens. Ele mede a distância entre os olhos, o tamanho do nariz, a boca, o peso do cérebro, enfim, ele faz todas essas medições e chega lá nessas características todas. Quando ele faz a posteriori, essa mesma pesquisa com as mulheres, ele faz também todas as medições nos corpos das mulheres, mas ele analisa as características morais das mulheres. Então, a criminosa nata, ela não é uma criminosa que vai se dar somente pela sua formação física, mas também pelo seu caráter. Por exemplo, por que as mulheres, quando cometem crimes, elas normalmente são presas? Porque mulher é fofoqueira. Está escrito lá, gossip. Está lá. Mulher é fofoqueira. É porque só tem italiano e inglês esse livro. Que é outra coisa. Eu também escrevo, sou crítica demais. Porque o homem delinquente, que é o livro do Lombroso, esse está traduzido, vocês baixam aí por qualquer Google, é domínio público. A mulher delinquente não está traduzido. Então, olha como a gente reduz também a nossa capacidade de análise através desse cerceamento aí da editorial, enfim. Mas, porque a mulher, ela é tendente à fofoca. Então, ela tem que contar para alguém. Então, assim, amiga, cometi um crime ontem, eu preciso te falar, tu não sabe, então imagina. Mulher faz isso. Mulher é maliciosa, mulher é sedutora. e a gente tem uma série de teorias a justificar a criminalidade feminina, a vítima feminina, a partir desses estereótipos. A gente vai chegar que a mulher, ela comete crime de furto, ela não comete crime de roubo, porque furto é crime da malícia, sem violência, sem grave ameaça, sem furto simples. Roubo não. Tem ameaça, tem violência. homem expande violência, mulher retém, homem expande força, mulher retém a força. Isso está tudo escrito, tem toda a chancela teórica. Bom, vítimas, da vítima, que é a vítima impotencial, tanto para considerar tanto um quanto o outro. No caso, das vítimas, as vítimas são vítimas, as vítimas de crimes sexuais são aquelas que se colocam à disposição dos seus agressores. A gente tem teoria das oportunidades. Esse manual que eu falava da polícia civil, essa é a concretização da teoria das oportunidades. Ela dá oportunidade para o crime acontecer. Se você vai em uma zona que é perigosa e deixa o seu carro, um laptop desse tamanho, à disposição, olha, está abrindo oportunidade, está querendo. a mesma coisa é isso, está andando com aquela saia, está querendo. E são construções todas que vieram desse manual todo lá da Idade Média. Olha só, eu vou dizer a vocês o seguinte, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre formas de violência, sobre as ações, mas, de qualquer forma, também já fui falando sobre isso e também já falei por alta. Eu destaquei as falas dos ministros e tal. E, enfim, estou tentando me desencumbir neste momento da tarefa que me foi dada. Então, agora não sei mais nem se sobrou espaço para debate, claro. Então, está bom. Obrigada a todos e a todas. A gente faz um pequeno intervalo agora, depois a gente volta e, à tarde, a gente tem mais tempo para o debate. a gente vai iniciar agora um momento da nossa programação que é com José Amador. Ele é médico forense. Ele vai falar um pouco sobre como eles trabalham com a medicina legal na Espanha. Eles têm um protocolo lá que eles adotaram. Ele vai falar um pouco disso para nós aqui agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou encantado de compartilhar estes dias com vocês, juristas, policias, Ministério Público, médicos forenses do Brasil, em que estamos falando sempre da lacra social, do crime social, da violência contra a mulher na parede, da violência de gênero. Se falou de suas causas, de suas consequências, estamos falando da investigação e desta realidade tan complexa porque genera muitas víctimas mortais, muitas lesões físicas e psíquicas e muitas consequências sociales, em primeiro lugar para os filhos e conviventes, especialmente se são pessoas dependentes. Esta realidade tan complexa não temos tido instrumentos de análise específicos. porque o primeiro é o abordagem, a perspectiva e este curso e o protocolo regional de investigación pretenden concienciarnos, sensibilizarnos, prepararnos para un estudio especializado que parte da sensibilización, da concienciación de todos os que estamos ao redor, en frente ou encarregados do análisis e a prova da violência contra a mulher nas relações de pareja, expareja, relações íntimas, novios, exnovios, as relações afectivas, violência de género. e o que nós pretendemos nesta sesión é aportar o que a perícia médico-forense pode proporcionar ao Ministério Público e, finalmente, a Justicia como elementos de prova para poder reducir o ámbito de impunidade deste tipo de delitos que, por sua própria natureza, se producen na intimidade das relações familiares, intramuros, na privacidade, con unha gran ocultación do entorno que dificulta moito a investigación. Cando hai lesións físicas, quizás é máis fácil, pero está o diagnóstico diferencial da lesión física para establecer a relación de causalidade. Cando estamos falando de maltrato só psicológico, porque todo maltrato físico é sempre psicofísico, cando estamos hablando, digo, de maltrato só psicológico, que é raro que só seja psicológico, non haver lesións físicas, sino alteraciones emocionales, claves de como é a relación que temos que entresacar tanto ustedes, os policías, á hora de la instrucción, de la toma de declaraciónes de la víctima e dos testigos e tamén do maltratador e todo isto integrarlo en unha prueba que permita ao juez dictar sentencia. O objetivo do protocolo regional de investigación se proyecta tanto a investigación policial, a actuación do Ministério Público e tamén proporcionar as herramientas, os procedimentos, as formas de prova para que realmente estes crímenes non queden impunes. E é do que vamos a falar. Foi un encargo do protocolo regional o desarrollo de unha guía de unha guía de actuación médico forense ou pericial en general de todos os peritos médicos forenses, psicólogos forenses, trabajadores sociales forenses, psiquiatras, para proporcionar la prueba, elemento de prueba de calidad que sirva aos tribunales, aos jueces, para o que teñen que hacer, dictar sentencia. Dictar sentencia en el ámbito penal, en España tamén en el ámbito civil, as consecuencias civiles e incluso as consecuencias que a violencia teñen sobre as víctimas directas e indirectas de la violencia que son os filhos ou o entorno máis próximo. Este cometido se desarrolla con o patrocinio de Eurosocial e seguindo o acordo tanto da Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos como da CONGIP, que é a Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos. O objetivo, por tanto, é desenvolver unha guía regional para os sete países que participan en o proxecto de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Pánama e de Sudamérica, Brasil, Ecuador e Paraguai. A estes sete países vai dirigido o proxecto con o objetivo de proporcionar unha guía de investigación pericial forense integral. E aquí já viene a primeira cuestión. Que entendemos por integral? Entendemos por integral, por un lado, o abordaje, o análisis, o acercamiento á moza víctima desde a perspectiva primeiro do respeito dos seus direitos, o que já a eleva, o reconocimento da sua dignidade nas intervencións de todos os que participamos na perícia, a asistencia en cuanto que pode tener lesións físicas ou lesións psíquicas, alteracións emocionales para a súa recuperación, pero tamén desde a perspectiva de la intervención de varios expertos que de unha maneira con distinta perspectiva a que dá cada unha de sus disciplinas se acercan á víctima e ao autor para proporcionar unha prueba integral. Se entende por integral cando intervienen o médico forense, o psicólogo forense, o trabajador social forense que reconociendo á víctima e ao autor poden proporcionar ao juzgador, ao juez e antes ao Ministerio Público unha prueba de calidad que integre todos os aspectos psicológicos, físicos, de la interacción, del clima violento que victimiza máis que a mera lesión física e, nos casos específicos de violencia sexual, os aspectos particulares desta violencia e, no caso máis terrible que é o feminicidio, os aspectos tamén específicos que deve tener a intervención dos peritos forenses. Este é o sentido da guía. seguindo esas directrices do próprio protocolo, que, como hemos dicho, foi aprobado por a plenaria da AIM en novembro de 2013 e, despúis, por a CONGIP en junio de 2014. Mediante este trabajo patrocinado por Eurosocial se vincula se vincula o protocolo regional a través da CONGIP con a red iberoamericana de instituciones de medicina legal ou institutos de medicina legal que, no séptimo congreso desta red iberoamericana celebrada en Nicaragua en 2012, 2014, noviembre de 2014, abordou dentro do programa científico o modelo de atención ás víctimas, a violencia de pareja, os femicidios e a violencia sexual. En este sentido, o objetivo primeiro, o prioritario da guía e do protocolo e da guía é a incorporación da perspectiva de género na investigación dos delitos de violencia contra as moxeres, dotando aos ministerios públicos da región dos procedimentos de actuación necesarios. Para luchar de forma efectiva contra a impunidade en violencia de género e, además, garantizar a protección e reparación das víctimas. Volvemos a insistir, porque isto é o nuclear, o básico, o central do protocolo e da guía e, por suposto, de todas as nosas actuaciones. Iso é o central. Pero hai que dizer que é o eurosocial, porque se sabemos o origen, sabemos onde estamos, nos situamos. Bueno, o eurosocial é un programa de cooperación técnica entre a Unión Europea e a América Latina, de carácter horizontal, institucional, que, mediante un trabajo colaborativo entre pares entre iguales, desarrolla un proceso de aprendizaje entre expertos públicos de Iberoamérica e de Europa para poner a disposición das instituciones de América Latina experiencias análogas de Europa e outros países de latinoamericanos. Non se trata de imponer un planteamiento de fora que non se adapte en ningún caso a la realidad de onde teña que aplicarse, sino que, conociendo esa realidad e, entre outras cosas, os instrumentos periciales que, obviamente, existen ya nos países, mejore esos instrumentos por la colaboración entre expertos, en este caso, mi persona, e expertos de la región. En este caso, o país ou o Instituto de Medicina Legal seleccionado para esa labor transversal de análisis, de investigación, de trabajo conjunto, é o IML de Nicaragua. Este é o esquema. Pero, necesariamente, o protocolo regional luego tendrá que adaptarse ás realidades nacionales, que son, como estamos vendo, moi diversas en cuanto aos planteamentos legales, os procedimientos de intervención de todos os que participan sobre esta realidade, porque senón, non seria operativo. Non seria operativo, seria un instrumento teórico sin utilidade. Entón, devemos adaptar o protocolo regional que estamos desarrollando á realidade nacional de cada país e, por iso, despois de que tengamos a versión 3.3 de la guía, esta é a versión punto 2, básica ou máis básica, se trasladará, as previsiónes que, a través de Eurosocial, se traslade á conferencia de instituciones de medicina legal de los países que participan para que aporten sus perspectivas e podamos tener unha guía realmente útil que logo tendrá que aplicarse en los países. Este é o sentido. já digo, trabajo colaborativo entre expertos. E para que? Isto desde a perspectiva global de Eurosocial. Para a formulación, implementación, gestión e evaluación ou apoio e acompanhamento de políticas públicas orientadas sempre a reducir brechas económicas e sociales, á universalización dos direitos e prestaciones sociales e á inclusión de grupos vulnerables. Já estamos vendo que aí entran moi ben as moxeres víctimas. Todo isto se les é aplicable ás moxeres víctimas. Eliminando os obstáculos e va subrayado que impiden o acceso á justicia e á unha igualdade efectiva. Sentido de Eurosocial, sentido do protocolo regional, sentido de la guía. Eliminar os obstáculos que impiden o acceso á justicia e á unha igualdade efectiva dos grupos vulnerables, as moxeres víctimas. Eurosocial se desenvolveu en dous etapas, dous fases. Unha primeira, 2005-2010, e unha segunda, que está terminando já, 2011-2015. E centrándonos en a segunda, porque é a que nos interesa, se pode dizer que atendendo ás demandas, os intereses, as inquietudes, as necesidades dos países iberoamericanos, se articula Eurosocial 2 en cuatro ejes estratégicos. Políticas sociales, sistemas fiscales inclusivos, gobernanza democrática e, al final, pero non por ser menos importante, justicia e seguridade. Pois dentro do eje de justicia e seguridade, de Eurosocial 2, como trabajo colaborativo que estamos dicendo, se enmarca o protocolo regional e a guía que estamos desarrollando. A guía se constituye, se pretende constituir, se está desarrollando como unha herramienta para o estudio pericial de la violencia contra a moza en a pareja violencia de género. Dentro do programa violencia de género en Iberoamérica, investigación de delitos, atención a víctimas e coordinación interinstitucional en o eje estratégico de justicia e seguridade e sendo responsable o congí. Bien, a base, onde estamos, o sentido que ten o protocolo e a guía e agora o que pretende a guía. parte de un concepto. Se non temos os conceptos claros é imposible tener herramientas claras, útiles, eficaces. O concepto de violencia de género do que partimos para a sensibilización, a motivación, a concienciación, a especialización, o desarrollo do instrumento, dos instrumentos protocolo, guía, é este. Por outro lado, conocido por todos ustedes. Pero insistimos porque sempre hay que insistir todo acto de violencia contra a mujer sempre que se cometa en el marco de unha relación de afectividade con ou sen convivencia, sea actual ou pasada, mujer, é mujer, pareja, é pareja, novia, exnovia. Que tenga ou pueda tener un matiz importante, non é o resultado lo que interesa, non é só o resultado de esa acción violenta lo que interesa, sino toda acción que tenga ou pueda tener como resultado un daño ou sufrimiento físico, psicológico, sexual ou patrimonial para a mujer, así como a amenaza de tales actos, a coacción ou a privación de la libertade. A mera acción, aunque non hai lesión física ou lesión psíquica, se está aprobada, seria constitutiva de violencia de género, tipificado conforme ao código de cada unha dos países. Este é o esquema. Hai países en os que solamente a acción que conduce a un resultado é punible e hai países onde non necesariamente. A mera acción se convierte e se constituye en unha conducta antijurídica punible, tipificada e punible. En outros países é só o resultado. Por iso tamén o protocolo regional compromete aos ministerios públicos e aos ministerios de justicia a modificar a regulación legal que impide dar resposta ao compromiso do protocolo. Iso non nos corresponde aos peritos, que corresponde aos que ten responsabilidade. Nosotros somos auxiliares da administración de justicia que proporcionamos elementos, criterios técnicos, científicos para auxiliar a jueces e tribunales, pero sempre dentro do marco legal. Obviamente, temos que servir á justicia dentro do marco legal. Non podemos extralimitarlos. Este é un esquema que todos os peritos tenemos claro, pero que conviene señalar. E incluye o próprio protocolo os actos de violencia contra as moxeres e isto é novedoso respecto de outras regulaciónes. Incluye os actos de violencia contra as moxeres por familiares e membros do mesmo hogar por razón de discriminación de género ou no marco de relaciones de poder asimétricas. Por exemplo, se podrían quizás incluir como conductas de violencia de género a que ejerce un padre sobre a sua filha por razón de género ou un hermano maior ou menor sobre a hermana. E isto é unha novedade respecto de outras regulaciónes. En España non se considera eso violencia de género conforme á lei 1.2004. Non se considera eso violencia de género. Solamente as acciones antijurídicas de un hombre ligado a unha mujer por razón de afectividade de matrimonio pareja é pareja pero non a de outros familiares próximos. Isto é unha novedade da lei que introduce matices nas investigaciones e toda a regulación e seguramente que máis de unha de os países que participan no está contemplada a regulación legal deses países. Bien, este é o concepto del que partimos. Con a perspectiva primeiro de la perspectiva de género. Que é iso de la perspectiva de género? Pois aquella que permite detectar a atribución social diferenciada de roles cometidos, ocupaciones, expectativas de cada sexo que resulta discriminatoria para a mujer porque refleja relaciones de poder asimétricas e genera desigualdade e discriminación. Este é o esquema e además pode estar na base de conductas tipificadas no código penal. Non toda a discriminación, sometimiento, humillación, relación de poder asimétrica está tipificada nos códigos penales. Hai multitud de conductas, por exemplo, un anuncio publicitario está tipificado como delito de violencia contra a mujer en el que se coloca a la mujer en una posición degradada de sujeto objeto que se utiliza e se tira e que están constantemente en os medios de comunicación destrozando todas as políticas públicas a favor de la igualdad. Unha imagen vale máis que 18.000 charlas ou conferencias porque tiene unha extensión e é transversal lo ven os niños, os pequenos, os maiores, os adultos e además moitas veces por personagens públicos relevantes ou famosos porque a xente non está nestas conferencias está con bombardeo constante. É un elemento que a lei española a lei 1.2004 contempla a perspectiva non somente da lei a punición en a investigación a punición sino a prevención desde o cambio do chip desde o cambio do planteamento desde o cambio dos estereotipos e de unha maneira transversal en a educación a todos os niveis transversal en os consejos escolares de cada centro un delegado un padre ou un profesor para propiciar para propiciar a igualdad dos niños e as relaxiones dos profesores e todo pero tamén se proyecta sobre os medios de información que a veces son de desinformación já vemos con estas políticas que van en contra de la dignidad de las personas en primer lugar porque tamén se degrada a figura del hombre colocándole como objeto e establece relaciones hombre-mujer de mero uso e que están propiciando moita violencia entre os jovenes adolescentes moita o sea resulta que quizás se trata de concienciar a os máis adultos e son os adolescentes os que as suas relaciones de noviazgo empiezan a victimizar que está pasando isto nos deberíamos preguntar porque senón todas as demás políticas hacia abaixo non sirven para a prevención que é o sentido último que deben tener todas as leyes prevención se non conseguimos reducir o número de moitas víctimas de todos os grados de gravedade da violencia pois non conseguimos nada bien pois esa perspectiva de género en análisis del jurista del fiscal del policía del perito forense é a que leva a detectar en la investigación e instrucción del procedimiento en la investigación e instrucción del fiscal en la intervención pericial esa atribución diferenciada de roles cando esta atribución resulta discriminatoria en cuanto establece relaciones de poder asimétricas entre hombres entre hombres e mujeres este é o esquema que non é fácil non é fácil desde o punto de vista pericial non é fácil porque hai poca prova as moitas ten dificultades para expresar o que ha pasado por medo por sentimiento de culpa por olvido por la ambivalencia por la disimulación durante tanto tempo por suposto o maltratador non o vai reconocer de unha maneira inmediata habrá que probarlo de unha maneira explícita non de unha maneira implícita en a pericia se pode detectar e porque ademais tampouco tenemos con frecuencia non tenen ustedes os instructores os investigadores o apoio do entorno hai un silencio ao rededor o entorno familiar os vecinos ah, déjalo isto me va a complicar teño que irlo ao juicio isto son cosas de pareja isto está todavía hoy entón, non podemos auxiliarnos de la prueba de testigos la testifical ou á veces moi pouco ben pois esa é a perspectiva o sea concepto de violencia de género perspectiva de género e o objetivo do protocolo remover esos patrones de poder asimétricos e de discriminación que están en a base de la violencia contra a mujer cumplindo as obligaciónes assumidas por os estados iberoamericanos en esas disposiciones en primer lugar a convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a mujer asamblea de alumnos del 79 a convención interamericana de Belén de Pará del 94 as reglas de Basilea 2008 e as guías de Santiago de 2008 que ustedes seguro que conocen mellor que yo este é o marco logo estará o marco de la lei de cada país se hai lei especifica ou non a hai e a reglamentación que esa lei tenga para o seu desarrollo e vamos entrando en materia vamos aproximándonos máis a lo que é o cometido de todos nos que intervenimos en a investigación nos outros como peritos de la violencia contra a mujer en as relaxiones de pareja o objetivo ou unho dos objetivos centrales é colocar as moxeres e as niñas no centro da investigación para que? e como? se las coloca? se ha mencionado ao longo deste curso desta sesión desde unha actitud empática desde unha actitud comprensiva desde unha actitud que o que pretenda sobre todo é o reconocimento da dignidade desta persona cando se acerca aos servidores públicos isto está en contra de la prisa actuación reglamentaria actuación descoordinada espera usted hai dos horas unha actitud pouco comprensiva ou inexperta do policía do forense do fiscal que está enfrente porque tiene prejuicios porque tiene prisa porque incluso le molestan as expresiones emocionales da mujer cando viene non é fácil acercarse a unha mujer que viene insegura con ansiedade con incontinencia emocional non é fácil eso nos exige un posicionamiento inmediato é relación interpersonal non é relación burocrática non é relación burocrática nunca debería ser la relación burocrática entre personas pero menos en estas circunstancias este é o primer punto estamos con esa actitud hacia as moxeres e as niñas víctimas así facilitamos a súa presencia e a súa participación en todas as fases da investigación se dificultan se dificultan as retractaciones se facilita o testimonio la denuncia se facilita a súa permanencia en el proceso la confianza en el sistema judicial la confianza que al mismo tiempo lo que va a hacer es romper o facilitar la ruptura de la dependencia emocional con el maltratador si tiene si tiene si tiene una institución que en la que se siente acogida se siente auxiliada comprendida vai ser máis fácil que presente a denuncia e se mantenga en a denuncia e rompa a relación de dependencia con o maltratador incluso en algúnas legislaciónes se favorece en España por ejemplo lei 1.2004 a ruptura da dependencia económica con unha prestación económica a la mujer que ha presentado unha denuncia para que poda vamos a decir sobrevivir de forma independente se non tene medios de ingreso propios se non tene trabajo extra familiar extra doméstico isto é interesante e sempre mediante técnicas que permitan acreditar a comisión del hecho porque non devemos olvidar que ese acercamiento empático comprensivo humano de recuperar a dignidade da persona que está aí victimizada tene un objetivo de instrucción de promocionar a acción de la justicia a acción penal en el Ministerio Fiscal e de pericia por esta parte tampouco devemos llegar a unha implicación emocional personal porque non sobreviviríamos sem algún trastorno e a existencia de patrones de relación dominante dentro de la relación hombre e mujer e para iso decimos estudio integral por o médico por o psicólogo por o trabajador social que facen unha pericia integral e integradora porque se hai algo que está claro é que ante a realidade a complejidade da violencia de género un enfoque solo médico non é suficiente bueno hai que matizar o médico non é solamente o físico o médico tamén é o emocional é a psicopatología consecuencia de la victimización o psicológico tamén é complementario desta perspectiva e o social ver a incidencia que tiene en o mundo de relaciones en o trabalho en o mundo de relaciones a violencia que sofre a mujer porque obviamente isto teña consecuencias se concretará e en función dos expertos que intervienen en as diligencias de denuncia e investigación e en o estudio de as evidencias e en medios de prova lógicamente unhos especificos de la policía de la policía judicial e outros máis especificos de los peritos forenses pero sempre trabajando en equipo de unha maneira coordinada porque senón perdemos força e de iso se resiente a investigación e por tanto a mujer e por tanto tamén favorece a impunidade isto está claro lo habrá que articular la maneira de coordinación por exemplo non é o mesmo que unha mujer sea reconocida de maneira inmediata cando acude a un centro sanitario un hospital dicendo que ha sido víctima de unha agresión sexual sea reconocida por el ginecólogo e o médico forense que tarde unha semana já hemos perdido a prueba e iso depende de coordinación en primer lugar de que haya expertos forenses e un hospital e un lugar isto non sempre se dá en todos os lados en as zonas non urbanas periféricas menos dotadas de medios personales e materiales isto é complicado ben pois a dirigencia denuncia e investigación o estudio das evidencias e todos os medios de prueba sempre para luchar contra a impunidade e a retractación por presións explícitas do entorno familia vecinos implícitas déjalo tal é difícil a moça que vai que vai que vai denunciar como vai facer iso se a todas as moça nos ha pasado o mesmo se já sabe se eu te contara bueno todo isto ben tamén a dependencia emocional e económica con un planteamento de acompanhamento e acercamento empática que já hemos dito e con personal especializado de ahí a creación de las juzgados especializados fiscalías especializadas equipos de la policía judicial especializados e peritos forenses tamén especializados cuanto de especialización cuanto máis mellor a veces el perito por la poca disponibilidad de personal non pode ser solo perito ou policía para a instrucción de delitos de referencia de género tendrá que hacerlo compatible con outro tipo de actuaciones periciales pero tendrá que tener un conocimiento suficiente para abordar la investigación con garantías tampouco eso requiere un máster de dos anos non se pode ni desde o punto de vista económico ni de tempo non pero si cursos como este ou outros parecidos con material técnico contrastado bien elaborado que proporcione a los peritos a los forenses a los fiscales a la policía elementos de juicio para analizar la realidad de la violencia con esta perspectiva esto siempre es deseable siempre es deseable los medios materiales pues también requiere algunos medios materiales máis específicos pero específicos pocos serían tener medios materiales tener un vehículo para acercarse a la casa de la víctima con rapidez no tardar tres horas y entonces ya todo se ha cambiado porque no tenemos gente porque no tenemos vehículos porque no tenemos gasoil para el vehículo cosas de este tipo más que elementos muy especiales de investigación que alguno puede haberlos en el ámbito de la pericia mediante el desarrollo de una guía que es de lo que estamos hablando y dentro de un marco normativo que ahí es la competencia del poder legislativo para desarrollar el marco que pueda permitir que permita la implantación del protocolo y de la guía es un compromiso del protocolo firmado por el consejo vamos la asociación de ministerios públicos de Iberoamérica y el consejo de ministerios de justicia iberoamericanos y también el acompañamiento en el proceso y volvemos a insistir acercamiento empático siempre insisto lo mismo el acercamiento comprensivo de la realidad de lo que te está pasando como te estás sintiendo y como te puedo ayudar más importante que lo pericial que la instrucción aunque el sentido sea pericial y de instrucción siempre insistimos porque además se beneficia la instrucción y se beneficia la pericia y se evita lo más importante que es la victimización secundaria es decir que el paso por el proceso ocasione a la mujer más sufrimiento o un sufrimiento adicional que la aleje del proceso o la impida que la siguiente no denuncie la hemos perdido y es una situación mucho más vulnerable porque en el contexto de la relación está tremendamente victimizada y no siente apoyo por parte de nadie la peor de las situaciones la desesperación cuando no hay salida se incrementan se acentúan lo que es consecuencia del maltrato reiterado la baja autoestima la ansiedad los trastornos somáticos la apatía las desgana la tristeza patológica bueno y riesgo de suicidio porque hay un cuadro depresivo criterios básicos de investigación volvemos a insistir sensibilización lo estamos haciendo si algo tiene este curso y todos es el sentido de la sensibilización la especialización sobre la consideración de los derechos de la víctima claro un aspecto importante del acercamiento empático es la información por eso oficinas de atención a las víctimas y también cada uno de los que intervenimos en el procedimiento mire usted está aquí el sentido del testimonio de la pericia es este le vamos a preguntar por esto después este informe pasará al ministerio público y esto tendrá consecuencia en el juicio y le pedimos que usted tenga acepte ser reconocida pero esto se va vamos a hacer un informe y iremos al juicio y mejor con consentimiento informado por escrito aunque se entiende que hay consentimiento presunto en el momento que la mujer denuncia y viene a la pericia o desde luego proporciona un testimonio pero para las actuaciones periciales y si son actuaciones de reconocimiento físico y psíquico y luego se recoge una información que es tremendamente delicada confidencial conviene tener un documento de consentimiento informado eso a la mujer le hace sentirse también reconocida que es lo que decimos o sea no está pasiva en el proceso no está en una actitud de subordinación ante el procedimiento que es uno de los riesgos o sea vamos a protegerla ayudarla pero desde la perspectiva de su autonomía esto es importante no podemos caer en el paternalismo del procedimiento que es otra manera de generar una relación desigual la mujer tiene que ser consciente de las decisiones que toma las consecuencias de las decisiones que toma porque ese y a la que va a sufrir las consecuencias en el sentido de que tiene que afrontar un juicio una sentencia que va a condenar quizás al maltratador y en el ámbito civil si hay una separación o un divorcio ella sufre las consecuencias no la sufre el perito ni el fiscal ni el juez ni el policía pasan tres meses y está ella con su problema nosotros no estamos estamos con otro asunto otro más otro más entonces esto es importante ¿no? es importante considerar que no podemos centrarnos en un solo informe pericial esto cada país lo tiene organizado de una manera diversa y que le lleguen al fiscal y al juez al final tres informes distintos uno pericial un documento pero que no es pericial un informe social pero que tampoco es pericial un documento de antecedentes y ¿quién integra esto? ¿quién integra todo esto? si le pedimos al fiscal que lo integre lo integrará a su manera pero son documentos o información pericial pero no es información solo documental por lo tanto entendemos lo integral como que alguien integre todo esto para responder a las preguntas concretas que se necesitan si no hay un equipo forense de actuación integral esto no es posible aparecen documentos un informe otro informe una pericia en tiempos distintos que dificulta que dificulta mucho la prueba y que es el ámbito donde los abogados de la defensa del acusado pues tienen para ver contradicciones ver discrepancias lo que mejor necesita un abogado del acusado es discrepancias contradicciones ya está se nos destroza la prueba porque si entendemos que si hay un acercamiento científico a la realidad de la víctima y del agresor no puede haber tantas discrepancias los científicos no podemos ver la realidad si la vemos con los mismos ojos de la ciencia de manera tan distinta o es que se ha hecho mal la pericia por eso puede haber discrepancias claro esto es fundamental en España se crearon las unidades de evaluación forense integral médico, psicólogo trabajador social que hacen un solo informe con tres perspectivas médica incluida la psiquiátrica psicológica y social forense bueno cuesta integrar la información es difícil integrar las perspectivas de tres expertos aunque sea sobre una misma realidad pero ese esfuerzo es beneficioso para la víctima y por supuesto para el procedimiento bien y por último en esta diapositiva la valoración del riesgo o sea tenemos que insistir el objetivo de las normas en probar retribuir compensar pero sobre todo prevenir que no vuelva a haber un maltrato por este maltratador y que esta víctima no vuelva a ser victimizada por ese maltratador o por otro maltratador prevención y de ahí se hace necesario contar con instrumentos de prevención del riesgo de violencia de reincidencia sobre todo de la violencia más grave la valoración del riesgo que en España se realiza tanto por la policía una valoración una valoración del riesgo preliminar con datos solamente de la víctima o bien se hace en sede judicial forense por parte del médico forense de guardia urgente valoración médico forense urgente de riesgo grave riesgo homicida o bien una valoración programada que es realizada por los tres participantes del equipo forense imprescindible imprescindible en España en concreto todas las valoraciones policiales del riesgo se introducen en una base informática nacional que se llama BioGen que registra a todas las mujeres víctimas desde los últimos seis siete años o ocho años con la valoración del riesgo que se realizó en sede policial se ha habido modificación del riesgo por algún acontecimiento en las medidas de protección que esa mujer tiene vigentes y se alerta porque acceden a ella jueces fiscales secretarios judiciales sistema penitenciario e recientemente los médicos forenses cando hay un suceso que incrementa el riesgo salida de prisión divorcio bueno un sistema al que tienen acceso casi veinte mil policías guardias civiles y policías autonómicas en toda España bueno pues es un instrumento que permite proteger entro allí esta mujer ya tiene este conocimiento de protección cuánto tiempo lleva qué valoración del riesgo para adecuar los sistemas de protección al riesgo evaluado ya se ha analizado por mi colega Miguel Lorente todos estos aspectos y también un aspecto importante que contempla el protocolo es el registro de los casos de violencia de género para saber dónde estamos no por prurito estadístico sino para saber dónde estamos cuántos casos en qué situación están cuántas denuncias cuántas retractaciones cuántas condenas a cuánto tiempo se le ha aplicado a un atenuante eximente de responsabilidad al agresor por motivo por aparte que permite gestionar los recursos personales y materiales dedicados a la investigación esto es básico para saber gestionar eso nos incluye también a los médicos forenses registrar las pericias de violencia de género que se realiza en el IML Instituto de Medicina Legal tanto febicidios como víctimas no mortales qué diagnósticos qué edad todo lo que es un registro básico una tabla Excel permite hacer esto y poco más tampoco es necesario un gran programa estadístico bien y qué actuaciones contempla relacionadas con la víctima pues en primer lugar el protocolo dice que tiene que ser reconocida por todo el equipo forense a fin de acreditar las lesiones que sufre y las secuelas pero valorará también el estado emocional de la víctima no solamente las lesiones es básico esto y los posibles daños a su salud mental porque no es lo mismo un daño moral que una lesión psíquica daño moral es cualquier dolor sentido subjetivamente sentido y socialmente compartido ante una injuria una calumnia todo el mundo entiende que yo pueda sentir dolor moral ante una bofetada todo el mundo entiende que yo pueda sentir dolor moral pero no todo el mundo entiende que ante una calumnia una agresión una lesión física se sufra una lesión psíquica es decir una manera de enfermar una alteración psicopatológica que se corresponde con clasificaciones internacionales de enfermedades mentales que tiene pronóstico tiene tratamiento tiene evolución y puede impedir desarrollar la vida la vida laboral social familiar de la persona en los casos de malos datos continuados no solamente las lesiones físicas sino el daño psicológico en cuanto a alteración psicopatológica siempre recopilando informes previos de médicos privados médicos públicos que nos indiquen que en el pasado esta mujer que todavía no había denunciado acudió a la consulta refiriendo que su marido la golpeaba la maltrataba o sin ser tan explícita acudió muchas veces refiriendo molestias físicas inespecíficas mareos dolores de cabeza problemas digestivos inestabilidad emocional insomnio y un día y otro día eso al médico le debe siempre poner en alerta de que algo está pasando los médicos del sistema público y también el privado pero público tiene una gran responsabilidad en la detección precoz de los casos de violencia y en España y en otros países se han desarrollado protocolos de coordinación para que los médicos del sistema público comuniquen al juzgado de guardia a la fiscalía a la policía esta detección no solamente de las lesiones que son evidentes sino aquellas alteraciones que sin ser tan explícitas sugieren la presencia de una relación de victimización en la vida de pareja esto es importante porque parte de la invisibilización de estos procesos está porque los que tocan la realidad no la manifiestan en España existe la obligación de denunciar mejor dicho la obligación de comunicar al juez de guardia si un médico ha reconocido a una persona víctima de violencia de género o de otro tipo el informe psicológico dice el protocolo podrá ir orientado entre otros aspectos podrá lo pone como condicional no dice irá dice podrá esto es un poco ambiguo porque al decir podrá parece que queda a merced de que el fiscal ordene la realización de esta pericia al decir podrá pues lo deja en condicional no lo manifiesta de una manera taxativa obligatoria porque si no que sentido tiene el informe psicológico si no tiene ese sentido bueno dice esto textualmente podrá ir orientado entre otros aspectos a valorar la afectación de la víctima para el desarrollo de su vida cotidiana a establecer el posible inicio causal entre la violencia sufrida y el daño bueno en cualquier caso el informe del equipo integral médico psicólogo deberá establecer siempre relación de causalidad es que no se entiende que en la pericia forense no establezcamos relación de causalidad no sirve de nada es decir usted tiene una depresión y se la tenía de antes usted tiene una herida y se la tiene por otro mecanismo distinto que es el al del maltrato pues más antigua no sirve de nada la descripción de la realidad no sirve de nada en el ámbito pericial y por lo tanto para la justicia lo cual no se entiende que no sea valorativo el informe es imprescindible bien en todo caso deberá valorarse la pertinencia y necesidad de la prueba psicológica nosotros obedecemos estamos a las órdenes del ministerio público del juez tenemos que informar sobre lo que nos pida si no ordena no acuerda la prueba psicológica o psiquiátrico forense pues no podremos hacerla como en todos los casos no es así y en ningún caso dice el protocolo el informe psicológico estará orientado a valorar la veracidad del testimonio de la víctima claro como vamos a informar sobre la veracidad eso es un criterio del juez entre este testimonio y el contradictorio creo o no creo a la mujer víctima el testimonio de la víctima nunca un informe debe hablar sobre la veracidad en todo caso sobre criterios de credibilidad no en cuanto exista la posibilidad de evaluar credibilidad del testimonio de mujeres adultas no existe ningún instrumento internacionalmente admitido para evaluar credibilidad del testimonio de mujeres adultas sí para evaluar el testimonio de niños niñas victimizados sexualmente víctimas de agresión sexual infantil intra o extra familiar hay protocolos internacionales a los que debe ajustarse el procedimiento de la pericia pero no para las mujeres adultas otra cosa bien distinta es que se detectaran alteraciones en la mujer que alteraciones psicopatológicas que entendías como fabulación como que tengo una idea y me la creo y por lo tanto expongo hechos que no han sucedido pero dentro del ámbito de la psicopatología no de la situación habitual de las víctimas en ese sentido a veces se confunde evaluar credibilidad fiabilidad veracidad el forense el perito nunca puede hablar sobre veracidad puede hablar sobre criterios de credibilidad y en los adultos poco más porque es un tema escurridizo sujeto a la subjetividad también del perito y esto también es peligroso porque somos científicos no es mera intuición el dictamen bien más sobre la víctima se contempla un informe de trabajo social lo que hemos dicho antes hay pocos países donde tengan un trabajador social que se encargue de la pericia pero puede ser el trabajo social de los servicios sociales de la policía que tenga capacidad de evaluar ahí no pericialmente porque no tiene la configuración de perito sería un documento que proporciona a la fiscalía o proporciona al juez de cara a ver las repercusiones pero no tendría el carácter de pericial salvo que esté contemplado el trabajador social como perito dentro del procedimiento no siempre esto es así en Nicaragua por ejemplo no hay trabajadores sociales que hagan pericia sino que están en la policía en una función así un poco intermedia y en la fiscalía bueno bien la prueba dice fundamental consistirá en todo caso en acreditar la comisión de los actos de hostigamiento amenaza o coacción que supongan ataque contra libertad o integridad moral de la víctima con independencia del grado de afectación psicológica que tal conducta haya podido producir nos estamos refiriendo aquí a la violencia psicológica o lo que es realmente violencia psicológica que son esos patrones de desigualdad por humillación por degradación por rechazo por colocarte en una posición secundaria en una posición dependiente tú no vales tú de esto no opinas al banco voy yo al contrato lo hago yo al notario voy yo tú cállate que no sabes esto hablan los hombres esto se produce todavía ese es un mecanismo claro de maltrato psicológico no es solamente la injuria ni la amenaza ni la coacción es esa actitud eso es maltrato o no nos sentiríamos maltratados si nos trataran así claro dices menos que una calumnia sí bueno no sé puede ser pero hay que decir que ese es el esquema y cómo podemos acreditarlo pues no siempre es fácil desde luego no solamente desde el reconocimiento de la víctima porque ya nos da una perspectiva sí a lo mejor de victimización pero necesariamente hay que hacer la pericia sobre el maltratador a ver cómo es la relación a ver cómo en el curso de una entrevista prolongada en la que se ha creado un clima clínico el otro comenta cosas dice se reflejan actitudes que no va a decir si está muy informado por el abogado no las va a decir fácilmente y proporcionándose proporcionándose al juzgador al fiscal entre comillados literales textuales y el juzgador el fiscal que evalúe que valore el único problema que tiene esto es que estos elementos no constan en el testimonio muchas veces sino que se hacen en la intimidad de la relación pericial y luego puede llegar al juicio y decir yo no dije eso de dónde se lo saca usted eso se lo ha inventado o sea esto ocurre claro incluso asumen la culpa pero yo no puedo poner que dice que ha sido pero si puede informar con un informe bien detallado y bien elaborado para dar elementos de juicio al fiscal y al juez en el juicio oral es así de delicado por eso que estemos insistiendo tanto en este tema porque decimos que muchas veces siempre son delitos íntimos intramuros no hay testigos no hay prueba física nadie colabora bueno pues de esta forma este acercamiento permite obtener elementos de juicio bien y sobre el agresor la otra parte como nos vamos a olvidar del estudio del análisis del agresor en el acercamiento de la violencia contra la mujer en la pareja violencia de género no es imposible sería absurdo es fundamental no solamente para el conocimiento de cómo es esa relación patológica y de agresión sino para la prevención porque este señor va a seguir estando ahí cuando salga de prisión y a lo mejor con más carga de violencia con la perspectiva de la prevención de la valoración del riesgo desde una perspectiva integral porque la violencia contra la mujer en la pareja violencia de género no se explica solo desde la agresor ni solo desde la víctima sino desde la interacción en un contexto en un contexto es así la manera de entenderla si no sorprenden cosas sorprenden hay algo que no encaja bien pues sobre el agresor en primer lugar la inspección corporal para ver si hay lesiones que la víctima al defenderse le haya causado lo mismo que en la víctima podemos ver en las manos en su cuerpo en sus vestidos indicios en todo tipo de delitos más en los sexuales pero en todo tipo de delitos especialmente en los graves con heridas de arma blanca etcétera ¿no? bien el examen forense no solamente de las lesiones sino un posible estado de intoxicación y el estado psíquico claro porque el estado de intoxicación exime es culpa nosotros evaluamos nosotros informamos de datos objetivos el problema es que con frecuencia el agresor no está a disposición del perito de manera inmediata sino ha evadido la acción de la justicia días después meses o años después con lo cual la pericia ahí no tiene demasiado que decir y en todo caso si se hiciera estudio toxicológico por ejemplo de drogas en cabello no nos podría decir nada concreto sobre el estado concreto cuando comitió los hechos que se le imputan bueno pero si existe la posibilidad de hacer la investigación hacerla porque es un reconocimiento próximo a los hechos lo mismo en la toma de fluidos corporales y en el caso de agresión sexual de delito sexual intrapareja también obtención de indicios en sus genitales en la ropa etcétera de esto difícil en el contexto familiar porque de la relación de pareja porque puede haber relaciones consentidas previas claro con lo cual esto nos aporta pocos datos en una violación extra conyugal extra familiar o extra pareja sí pero aquí realmente difícil ahí está el problema solamente la contextualización de la relación que se ha dicho todos estos días el cómo la expresión la explicación que era inasumible que en ese contexto de enfrentamiento de agresividad la mujer aceptara tener relaciones sexuales e en todo caso la aceptación es muchas veces para calmar para ver si mejora la relación para ver si de esta forma todo esto cambia y tal o sea es decir que ese consentimiento viciado por el temor por el miedo por la angustia pues podría proyectarse en esta situación podría analizarse pero eso es difícil de probar con criterios aunque tengamos la convicción no probarlo con prueba como la prueba material de otras pruebas que es incontrovertible para los tribunales aquí nos movemos en un terreno más escurridizo más escabroso que además hay contradicción en la prueba en el juicio oral peritos de parte y hay que ir muy bien elaborada la pericia porque si es una pericia poco elaborada se nos cae es que se opina usted ¿de dónde saca esas conclusiones? ¿de dónde le ha venido? esto no aparece esto se lo habrá dicho a usted en la entrevista pero no consta en ningún lado construcción de la prueba bien volvemos a insistir sobre ya me avisan he querido hasta ahora plasmar el sentido del protocolo el sentido de la guía el concepto de violencia de género que estamos analizando los aspectos y objetivos específicos del protocolo de colocar a la mujer víctima en el centro para ayudarla para protegerla y evitar la victimización siempre siempre con el sentido de una prueba pericial de calidad integral e integrada que valore a la víctima al autor la posibilidad del riesgo la valoración del riesgo y que se proyecte de una manera coordinada al fiscal y al tribunal para que sea útil con una serie de principios que hemos estado analizando ahora vamos a ver la estructura de la guía en estos 10 minutos que me quedan la guía es una herramienta hemos dicho antes que sale del protocolo con el objetivo de auxiliar al ministerio público y al juez a la justicia para obtener una prueba forense de calidad que principios la guía se estructura de esta manera con una serie de principios que son los que hemos estado analizando los generales del protocolo regional son claros luego una serie de objetivos específicos que son la propia concreción de la guía y considera una serie de etapas en la respuesta forense integral en primer lugar va un apartado sobre el reconocimiento de la víctima es muy pequeñito he metido demasiado contenido en esta diapositiva son recomendaciones a manera de procedimientos que se ha demostrado que son eficaces se convierten en una guía de buena práctica buena praxis es lo que se debería hacer es lo que se debería hacer una serie de recomendaciones generales para el reconocimiento de la víctima que son la actitud que hemos dicho antes la sensibilización el clima de la entrevista la relación y el consentimiento y la información a la víctima en segundo lugar la evaluación del daño físico que puede haberlo o no los objetivos el responsable que siempre es en cuanto a lesiones físicas el médico forense un modelo de informe claro no es lo mismo describir que tiene una contusión facial que una contusión que es un hematoma o es una equimosis la contusión en principio es el mecanismo pero la lesión es una equimosis un hematoma una erosión una escoriación de tal morfología de tal característica cromática o fase evolutiva en tal región o en otra es que no es lo mismo y otras si además hay más lesiones pues hay que describirlas y mejor con diagramas corporales donde están si las fotografiamos mucho mejor y adjuntamos al informe las fotografías porque qué diferente va a ser en el juicio oral que el fiscal que a lo mejor no es el que ha instruido el procedimiento y el juez que seguro que tampoco ha intervenido vea las fotos semanas o meses después es que no tiene nada que ver es que ese documento que es el informe oficial pasa a tener un grado de eficacia probatoria para el juez para las partes en general muy diferente porque existe el peligro de cosificar también a los procedimientos porque son muchos procedimientos y en un día hay diez juicios y tenemos prisa y hay que editar sentencias rápido victimización secundaria a largo plazo o no como si aquello no fuera nada esto lo contempla la guía que es obvio por otra parte es de perogrullo que decimos en España es de sentido común pero muchas veces no se hace así entonces la pericia empieza a flaquear ya no tiene la consistencia que debía tener y el diagrama de flujo de cómo se realiza este procedimiento ahí irá en la guía también la evaluación del daño psíquico de manera simultánea en el momento que el médico forense se acerca a una mujer víctima lo primero hemos dicho que es esas recomendaciones generales y ahí ya empiezo a ver cuál es su estado psíquico si tiene un discurso entrecortado inseguro con lagunas demuestra angustia tiene la habilidad emocional tiene una actitud pasiva de escasa sintonización emocional con la persona que está haciendo la entrevista si evita las respuestas concretas o no puede o no entiende o está confusa bueno eso en el primer momento otra cosa es que haya una investigación o un estudio pericial más profundo en el futuro porque no tiene por qué ser un solo reconocimiento si nosotros objetivamos una alteración psíquica de cierta entidad que nos sugiere la existencia de lesión psíquica podemos sugerir en algunos países pueden remitir por ejemplo en Nicaragua pueden remitir al servicio sanitario directamente el reporte que ellos dicen o referencia y contrarreferencia para que sea reconocida evaluada tratada seguida y se aporte al procedimiento otros elementos posteriores y el médico forense necesariamente tendrá que hacer un reconocimiento posterior para ver la evolución ver si esta alteración le ha causado incapacidad para el trabajo baja laboral necesidad de hospitalización o no en un hospital psiquiátrico con ideas de suicidio con bueno los cuadros que ayer describió tan magníficamente de mi compañero síndrome de trastorno estrés postraumático trastornos adaptativos muy frecuentes con ansiedad con estado ánimo depresivo mixtos es lo común bueno pero esto puede requerir hospitalización tratamiento baja laboral incapacidad para el trabajo eso no se evalúa en un primer reconocimiento es imposible con lo cual ya vemos uno de los problemas de la pericia que puede retrasarse en la pericia definitiva pero que queremos una prueba consistente a una prueba frágil que no refleje la entidad de la situación de la mujer todo por la prisa de una justicia que puede ser rápida pero a veces es precipitada con pocos elementos de juicio y que es una base para la impunidad porque si hay poca prueba poca condena es mi perspectiva también es cierto que debemos pretender la mayor celeridad en la pericia no dormirnos en los laureles que decimos en nuestro país no retrasar la pericia pero necesariamente habrá que hacer varios reconocimientos posteriores en algún caso bien en el caso de la violencia sexual se ha hablado aquí de la pericia sobre la violencia sexual pero los principios deben ser los mismos que estamos diciendo el estado emocional de la mujer víctima y todas las lesiones físicas genitales perigenitales que indican utilización de medios de forma que muchas veces no están en el ámbito de las relaciones de pareja otro problema que mujer víctima de una agresión intrapareja tiene lesiones físicas genitales y perigenitales no es común no es común no es común no es común ni en las mujeres adultas del ámbito extra familiar las lesiones genitales quiero decir solo las relaciones para forzar pero es que en el caso de la relación de pareja ni se fuerza físicamente se coacciona se presiona pero no hay lesiones las hay de otros mecanismos lesivos previos de la paliza de antes de ayer y la búsqueda de indicios pues también tiene este problema relaciones previas consentidas bueno el agresor siempre va a decir que son consentidas también los aspectos específicos del femicidio que hemos considerado aquí sobre todo para demostrar esa relación de desigualdad de sometimiento de humillación de violencia de género en España desde luego cuando una mujer aparece muerta y más si es en el ámbito del domicilio de la vivienda a quien se piensa el esposo el compañero el novio el exnovio en primer lugar si aparece en un descampado bueno pues también lo primero ahí está la investigación policial el reporte de todas las denuncias previas o no etcétera 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 todo lo que es el abordaje del femicidio que no podemos insistir más y la evaluación del clima violento esto que complicado es por eso lo de médico psicológico y social porque eso es lo que explica muchas veces la alteración psicopatológica el clima violento y se trasluce en los hijos y en los convivientes el clima violento de tensión en la casa de terror de a ver cómo viene hoy cuando abra la puerta los primeros pasos cuando llega ya me indican la mujer está en expectativa de cuando llegue su pareja su marido a casa y qué va a pasar y depende cómo se cierre la puerta así me pongo en expectativa esa angustia mantenida durante semanas meses años victimiza tremendamente e genera alteraciones psicopatológicas necesariamente a corto medio y largo plazo y eso se puede probar de una manera más directa más clara o menos clara más indirecta depende bien y al final aparece ahí referencia contra referencia refiriéndonos a la remisión de la mujer a servicios sanitarios o sociales para atención y tratamiento y la recogida de la información que estos servicios asistenciales nos proporcionan para completar la pericia serían informes complementarios a la pericia inicial vamos a ir acabando en cuanto al reconocimiento del agresor pues lo mismo establece las recomendaciones generales evaluación de lesiones físicas la evaluación del estado psíquico evaluación de los parámetros en los que él basa la relación importante de la investigación y la relación pericial con el maltratador pero usted como inició la relación usted como se conoció cuando y ahí de esa entrevista que es larga se van proyectando elementos que indican discriminación roles de discriminación que la mujer no acepta sino que sometida para tenerlos el control no que puedo hacer yo lógicamente si no estás las doce de la noche en casa pues es que tengo que empezar ¿con quién estará? y claro ¿y las llamadas de teléfono? pues lógicamente ahora las llamadas de teléfono pero es que tiene todos los días ahí en el móvil y el chat está chateando todo el día con el tal pero él lo dice así ¿no? él lo dice así pues son elementos de juicio ¿no? bien y la recogida de los judicios biológicos en el caso de que siempre que podamos en cualquier tipo de agresión más en las sexuales pero también en las que no son de agresión sexual bien la evaluación del riesgo de reincidencia mediante un protocolo concreto de la evaluación forense del riesgo de violencia nosotros ahí utilizamos un protocolo aprobado en el 2011 por el Ministerio de Justicia que recaba la información de toda la instrucción de los antecedentes patológicos de la víctima y del autor y de la utilización de una escala hetero aplicada a escala de Chigurua EPVR del año 2010 que valora primero parámetros del autor parámetros de la víctima parámetros de la relación utilización de instrumentos peligrosos etcétera vulnerabilidad de la víctima de una manera relativamente rápida porque esto es rápido pero requiere tiempo además de todo lo demás que hay que hacer bien estos son los elementos que se concretan y al final y ya termino la guía se acompaña de un material formativo que son las unidades didácticas del doctor Lorente que ha estado explicando en las dos terceras partes de este curso un modelo de reporte de parte médico de remisión a la fiscalía o remisión a la comisaría los modelos de derivación de referencia y contrarreferencia a especialistas las hojas de ruta los diagramas en cada una de las pericias una base de datos forense básica un tratable a Excel con elementos que tienen que aparecer en el registro de la información del Instituto de Medicina Legal bueno y una nota final de agradecimiento a todos los que de una manera directa indirecta ustedes también de una manera directa participan en la elaboración de esta guía yo creo que ya hemos acabado muchas gracias y después seguramente que habrá tiempo para algunas preguntas ¿alguien quer hacer alguna pregunta o algún comentario? yo gustaría de parabenizar al professor José Amado por la palestra excelente y uno de los aspectos principales que usted colocó y a gente detecta aquí es la cuestión de la integración de hacer un reporte un informe integrado entre las varias facetas de la pericia y también de las informes que serán úteis por los operadores de derecho al mismo tiempo también algo muy importante que usted comentó que es la cuestión del dano físico y del dano psicológico o sea toda la lesión física es una lesión psicológica también y hay dificultades de se mensurar eso o sea a pericia a gente trabaja con datos objetivos el perito tiene que ser objetivo mas a pericia psiquiátrica forense psicológica forense es un desafío mayor porque trabaja con la parte abstrata pero creo que a tarde podemos discutir más cosas básicamente es parabenizar el señor por la palestra y al evento por haber llamado los colegas para compartir con nosotros estas informaciones Buenas tardes disculpe por el retraso vamos un poco tarde pero vamos vamos repartir unas foñitas con cuestionario de evaluación esto es para cuantificar el nivel de satisfacción de los participantes en la formación pido disculpas porque el cuestionario está en español no tenemos versión traducida es fácil de comprender en la primera parte dice usted pertenece órgano de alto gobierno ministro si no tiene clara división pon solamente otra y ya y después es una valoración numérica si tiene alguna duda yo traduzco si gracias gente ahora a tarde tínhamos programado un trabajo en grupo en verdad es más una avaliación del curso y una espécie de compartilamiento de experiencias de ustedes nos queríamos que ustedes manifestarse bastante que contasse un poco de como que es a atividad de ustedes se ya utilizar una perspectiva de género enquanto profissionais de seguridad pública y sistema de justicia y o que que muda após este curso se de alguma forma este curso va a fazer com que vocês atuem de maneira diferenciada ou se encontrar alguma dificuldade para implementar os ensinamentos que foram passados então é uma atividade mais rápida creio que não há necessidade de ficar aqui a tarde inteira é mais uma avaliação mesmo e para compartilhar experiências podemos começar quem quiser boa tarde a todos meu nome é Giuliane eu sou soldado da polícia militar do amapá estou cedida à força nacional e eu enfrentei essa situação com relação a gênero eu trabalho no 190 então eu atendo as emergências e nosso ranking primeiro é a violência doméstica contra a mulher infelizmente então houve uma ligação fazendo um link nessa situação da auto-percepção da pessoa então ligou uma pessoa e era um homem e no momento que nós nos identificamos perguntamos o problema o nome da pessoa e o endereço e ela deu o nome social que ela utilizava e aí naquele momento às vezes tem os gracejos dos próprios colegas pela dificuldade que é lidar com o tema no trabalho e aí uma colega que era bem preparada já tinha essa leitura isso já faz uns três anos uma colega disse senhora esse é o nome social mas eu preciso por gentileza do seu nome de nascimento do seu nome de batismo eu lembro que ela usou essa expressão talvez não tenha sido a melhor abordagem mas era que no momento ela poderia oferecer então ela utilizou seu nome social mas ela já tinha essa denominação nome social mas o seu nome de batismo para a gente verificar junto lá no local o problema então isso marcou que já tinha aquela época é bem recente lógico três anos mas isso é interessante assim que no primeiro nós somos os primeiros a chegar ao problema então a gente tem que ser bastante capacitado para fazer esse primeiro acolhimento porque a vítima ela já está lesionada seja psicologicamente seja fisicamente então a gente tem que ter esse preparo esse acolhimento para que depois se torne um processo menos menos doloroso digamos assim alô boa tarde a todos e a todas sargento camarano da polícia militar aqui do distrito federal eu quero aproveitar a oportunidade para fazer uma para apresentar a atividade que a polícia militar aqui no distrito federal vem executando por meio de um policiamento que com esse formato tem cinco anos seis anos que ele está nesse formato mas que na realidade a proposta já existe há mais de 20 anos hoje eu acompanho o núcleo técnico de um policiamento que se chama prevenção orientada à violência doméstica é um policiamento institucionalizado e a gente vai trabalhar exatamente com essas demandas de uma forma especializada eu costumo fazer uma analogia para apresentar a proposta de uma forma geral a polícia militar ela vai atender os casos emergenciais então a ocorrência está em andamento por uma solicitação ou por uma denúncia ou encaminhamento do centro a gente se desloca e vai atender a socorrência que está em andamento ou acabou de acontecer e aí eu falo que esse seria o serviço emergencial um serviço de pronto-socorro e o Provide que é o policiamento de acompanhamento a posteriori o policiamento especializado ele funciona mais ou menos como um ambulatório porque após essas ocorrências a gente vai continuar fazendo o acompanhamento dessas vítimas e também desses agressores e porque a importância de acompanhar também um agressor aí entra a questão do efeito fiscalizatório acho que isso é importante a vítima se sente amparada segura e o agressor se sente fiscalizado e nesses atendimentos as equipes elas orientam as partes envolvidas orientam a respeito dos serviços que existem e também a gente vai monitorar se o ciclo de violência foi interrompido se não foi se existe uma medida protetiva e houver a quebra dessa medida protetiva a gente vai atuar de forma prevista em lei então se o agressor for pego descumprindo a medida protetiva ele é encaminhando a delegacia trabalhamos fortemente com a articulação da rede uma coisa que eu achei interessante aqui foi que se retratou essa situação da necessidade da parceria entre os órgãos que estão envolvidos no enfrentamento na prevenção da violência doméstica nós não nos limitamos a atender apenas a mulher apesar de que predominantemente ela é o nosso público o que não é surpresa para nenhum de nós atendemos o público atendemos crianças idosos e os homens porque mesmo existem algumas situações que o homem embora não seja o nosso público direto não como agressor mas ele também está envolvido naquele contexto e ele é um agente importante para estar sendo orientado para poder estar ajudando nessa transformação da dinâmica desse contexto hoje esse policiamento ele está em nove cidades satélites assinamos no ano passado um acordo de cooperação técnica com o juizado de violência doméstica do núcleo bandeirante de Planaltina e aí nessas duas circunscrições a gente faz o acompanhamento das medidas protetivas essas demandas elas chegam para a gente de forma espontânea ou por meio de denúncia ou o encaminhamento da rede quem é essa rede os órgãos de assistência o próprio ministério público os juizados de violência enfim qualquer segmento que esteja envolvido nessa dinâmica desse trabalho e também no nosso próprio P3 o que é o P3 seria o banco de dados da polícia militar então as ocorrências depois que elas são registradas em delegacia ou se não houver um registro em delegacia mesmo se a gente faz uma consignação interna e isso gera um banco de dados a gente vai acompanhar esses casos que foram judicializados ou também os que não foram e isso é importante eu quero até chamar a atenção nesse momento porque existe uma série de casos que não são notificados não são oficializados e é uma demanda expressiva e que a gente não pode deixar de estar atento enquanto segmentos públicos enquanto organizações que se propõem a lidar com essa demanda então fica aqui a apresentação se alguém precisar de alguma informação depois eu disponho os telefones boa tarde eu sou cabandiara sou policial militar lá no Piauí e o meu trabalho lá é policiamento de rua ostensivo então quando a gente recebe um atendimento do Copom sou eu e meu companheiro de viatura que vamos atender a ocorrência e partindo de uma experiência própria diária rotineira 80% 80% 70% das nossas ocorrências é violência doméstica além da gente enfrentar esse problema a gente enfrenta um problema dentro da viatura que é o atendimento ou não dessa ocorrência a gente tem a obrigação de atender a ocorrência mas dentro da viatura eu enfrento a resistência dos meus companheiros de viatura em atender essa ocorrência porque fala vamos só perder nosso tempo chega lá a mulher não quer fazer a denúncia a mulher depois vai denunciar contra a gente isso já aconteceu a gente já foi denunciada de invasão a domicílio ela no momento da ocorrência autorizou a nossa entrada na casa dela mas depois ela foi na corrigidoria e denunciou a gente por invasão a domicílio isso acontece demais demais mesmo então dentro da viatura eu enfrento essa resistência para atender esse tipo de ocorrência é aquela coisa assim que ninguém quer atender que o copo vai passando de viatura em viatura e sempre as viaturas estão ocupadas e o que acontece quando a gente chega na residência dessa senhora dessa mulher que muitas vezes é o vizinho que liga dizendo que está ouvindo gritos que está ouvindo choro que tem criança chorando a gente vai lá atende bate na porta senhora o que está acontecendo e ela fala chorando ah meu marido está me batendo conta toda a história dela a gente pode entrar para levar ele pode quando a gente entra faz todo às vezes tem que usar da força para dominar ele porque muitas vezes ele está drogado está embriagado às vezes não ele vai sem resistência quando a gente chega à delegacia infelizmente a gente encontra outra resistência por parte de alguns delegados que não querem fazer o procedimento inclusive quando vão conversar com a vítima falam que poxa mas você quer mesmo fazer você vai representar contra o seu marido do pai dos seus filhos você trabalha se ele ficar sem trabalhar como é que você vai sustentar seus filhos isso acontece não estou inventando nada e além dessa situação fora demora que é para o atendimento na delegacia demora tanto que a vítima desiste ela vai embora quando a gente vai quando chega na nossa vez que a gente vai procurar que o delegado fala cadê a vítima quando a gente vai procurar ela cadê a vítima não está mais lá fica aquela coisa perdida e o delegado também muitas vezes não vai fazer o procedimento o que acontece no próximo serviço está lá de novo o mesmo problema a vítima o acusado as mesmas agressões e isso vem se repetindo desde que eu entendi na polícia eu não vejo uma melhora até a situação das medidas protetivas que são violadas constantemente constantemente mesmo a gente leva novamente a gente leva para a central de flagrantes chega lá o delegado não é aqui a delegacia da mulher a gente leva para a delegacia da mulher outra demora a vítima desiste novamente e é isso na prática do meu estado eu não conheço a realidade do resto do Brasil mas no meu estado infelizmente é isso que acontece mas assim se ligar dez vezes tem que ir às dez vezes porque se a gente deixar de ir uma vez acontece uma tragédia obrigado boa tarde capitão Fonseca da PMDF os comentários dos milicianos aqui basicamente giraram em torno da parte prática das ocorrências do aspecto da rua do policial militar se deparar com a situação eu trabalho na corrigidoria da polícia militar e eu lido com processos administrativos disciplinares então aqui eu vou falar do aspecto vamos dizer administrativo processual administrativo em que me deparo com casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico praticado por policiais militares então eu até compartilhei no primeiro caso no debate no nosso grupo e as vezes você percorre os autos sobre uma denúncia e você folheia cinco páginas dos autos e acaba se frustrando por quê? porque observando as palestras que foram dadas aqui e alguns conceitos a violência doméstica é uma violência que primeiro surge silenciosa e ela começa com com agressões e humilhações de natureza psicológica né que expõe a mulher ao vexame que a ridiculariza com com termos aqui que a doutora que esteve aqui hoje chamou de tríade né daqueles nomes e essa situação quando chega pra gente em autos elas estão vinculadas e isso está vinculado principalmente ao crime contra a honra né perpassa ali pelo crime de ameaça e assim eu me frustro porque porque a mulher chega com a denúncia e a denúncia se iniciou nessa situação que vamos dizer assim entre aspas é uma uma situação menos gravosa é grave deve ser dado o tratamento mais adequado mas é uma situação menos gravosa porque começa com xingamento e termina com feminicídio né e e aí que está a falha do estado de não reconhecer que o momento de agir de atuar é aquele não pode perder essa oportunidade eu não posso ver nos autos que ali é a terceira denúncia de injúria de difamação né e o motivo basicamente de medo de vamos assim entre aspas também a lua de mel né que convenceu ela a não levar à frente aquele aquela denúncia dizer que não a culpa foi minha não foi bem assim eu que provoquei e o estado ele não percebe que esse momento é o momento de maior vulnerabilidade né na medida em que a lei Maria da Penha é um grande avanço mas infelizmente ela deixou essa ação pública para ser privada ou condicionada né na ameaça e aí vem aquele termo de na página 10 dos autos vem aquele termo de conciliação de termo de audiência em que não se vai dar mais prosseguimento porque decaiu o prazo ou ela desdisse né e aí aqueles aqueles autos serão arquivados e no caso da da sindicância do processo administrativo se a gente tiver elementos de contribuição da vítima porque às vezes tem às vezes ela no âmbito penal chega lá não quer falar nada e às vezes no âmbito administrativo disciplinar ela chega olha eu não quero que prejudique o o agressor né no trabalho não quero nada disso mas ela ainda assim confirma que foi agredida verbalmente então quando se detecta isso em termo e respeitando o contraditório ampla defesa a gente ainda consegue de alguma maneira dar a resposta administrativa né porque também envolve questões de ética e disciplina mas no âmbito da persecução ali morreu então isso assim quando a vítima ela contribui mas no 90% dos casos né falando aleatoriamente assim sem nenhum estatística comprovada mas pelo menos nos autos que eu lhe dei a mulher além de falar que não aconteceu nada daquilo aliás ela não fala que não aconteceu nada daquilo ou ela fala não tenho nada a declarar e aí as provas dos autos que se tem no processo administrativo é o termo de audiência e a falta de colaboração né em prosseguir naquela denúncia então eu vejo uma falha na lei Maria da Penha e do Estado de não atender a mulher exatamente no início da coisa e aí infelizmente eu tenho que receber a notícia pela mídia de que um processo que eu analisei que na instância criminal foi arquivado e que infelizmente também na instância administrativa disciplinar também não deu em nada em que a mulher negou tudo em que falou que não que não foi bem assim aí eu tenho a insatisfação e a frustração de ver na notícia que o policial militar seis meses depois daquele depoimento que eu li que ela falou que não aconteceu nada de ter visto o termo de audiência assassinou a mulher e passou pela mão do Estado o grito de socorro pelos ouvidos do Estado então é nesse aspecto administrativo e talvez alguns promotores aqui possam sentir um pouco de frustração que a gente se sente inerte e assim a lei Maria da Penha é uma lei que pode sofrer um processo legislativo e pode ser corrigida essa falha e eu acho que aqui é um bom local para a gente fomentar eu acho que a gente deveria também analisar as leis que circundam a questão verificar as falhas e as omissões e propor correções e propor acréscimos então é só isso que eu tenho a dizer não muda tanto porque quando chega na fase do processo judicial do pré-processo judicial foi aquilo que a professora Soraya hoje colocou tão bem como não há uma uniformidade de padrão mesmo dentro das polícias dentro do sistema de justiça por quê? porque tem profissionais que atuam sob um olhar e tem outros profissionais que atuam sob o outro olhar então ainda como ela colocou ainda vai ter um juiz ou mesmo um membro do Ministério Público que aí eu já estou falando da fase do processo do pré-processo vamos dizer assim que vai fomentar a composição principalmente quando verifica que o agressor ele é primário tem bons antecedentes então acaba se for e se a mulher tiver na dúvida e é uma dúvida que não é consciente porque aquela mulher na maioria das vezes ela chega tanto quando aciona a polícia militar ou quando chega na polícia civil ou quando chega na fase do judiciário ela ainda não tem a completa percepção da violência que ela está sofrendo então ela ela está muito vulnerável ali então às vezes uma palavra que é colocada para aquela mulher do tipo a senhora quer processar mesmo o seu marido aí ela mesma ela já se comporta a não colaborar com o processo judicial então mesmo a ação sendo pública incondicionada vai acabar havendo uma perda do objeto não vai adiante desculpa eu interrompi não fiz o curso de ligar esse negócio boa tarde meu nome é Gesiel eu sou tenente coronel da polícia militar também sou psicólogo e trabalho na formação policial é interessante a gente estar discutindo aqui esses temas porque um estereótipo que é muito comum para a situação do policial é a situação da agressividade o próprio Estado busca na sociedade ao recrutar pessoas com um nível de agressividade um pouco acima da média para que? para que essa pessoa tenha capacidade e coragem de enfrentar algumas situações porque não pode se pensar em um profissional de polícia que vá se acovardar diante de uma situação de ameaça ele tem que ter uma capacidade de enfrentamento então isso se busca psicologicamente na própria seleção bem no entanto no momento da formação nós temos todo um processo de ensinagem todo um processo de capacitação que se algum dos senhores depois os senhores e senhoras tiverem oportunidade de comparecer à nossa academia vocês vão ficar encantados com aquilo que é transmitido com certeza no entanto tudo isso nos leva à conclusão de que a violência ela é cultural ela não é feita pelas instituições ela não é acalentada pelas instituições mas ela é cultural então o que tem que ter se mudado isso tem que ser mudado na base na realidade eu acredito que nas primeiras séries deveria ser introduzido lições de boa convivência certo deveria ser introduzido lições que pudessem ensinar o menino e a menina a respeitarem a si mesmo e as diferenças eu acho que é isso que vai fazer mudança no futuro simplesmente a gente colocar uma lei taxativa punitiva no agressor agora não vai mudar as consequências que já aconteceram quem morreu morreu quem foi agredido foi agredido quem vai morrer vai morrer porque ele vai sair de um relacionamento vai entrar em outro e vai continuar com o mesmo costume então eu acho que tem que mudar é aí na educação introduzindo caminhos para que a pessoa mude um pouco a sua cultura de violência obrigado o professor Miguel está de saída agora para o aeroporto deixa ele dar umas últimas palavras aqui para vocês bem como estão vendo por minha atitude tenho que marchar já para coger o voo a Sao Paulo e de ali seguir volando a Madrid e depois voltar para o sur de España que é onde eu sou quero agradecerle enormemente suas aportações sua atenção a atitude porque quando um está falando desde aqui nota qual é a atitude e a comunicação que existe com quem está escutando e foi muito gratificante foi muito enriquecedor por minha parte é a segunda vez que estou em Brasil a primeira estive 24 horas somente no Rio para dar uma conferência mas tive que voltar muito rápido e nesta ocasião que foi muito intensa e muito breve mas tive a oportunidade de aproveitar muito mais do país e da sua gente de vocês que é a gente que eu conheço e acho que se inicia uma nova etapa de colaboração de trabalho umas vezes a maioria desde a distância com tudo o que necessiten e podamos fazer desde España estaremos encantados de poder fazer e em alguma oportunidade que teremos seguro pois nos voltaremos a encontrar e voltaremos a compartilhar o que vocês estão fazendo e o que estamos fazendo para seguir melhorando e avançando no que é nosso objetivo que é erradicar a desigualdade erradicar a violência de gênero que produce essa desigualdade e, em definitiva construir uma sociedade onde se pode viver em paz e com respeito ao diferente a diversidade a qualquer pessoa sem necessidade de utilizar a força e a violência para imponer nossas ideias ou nossos valores portanto me teremos à disposição para qualquer iniciativa desse tipo de paz e convivencia que faz falta em qualquer rincón do mundo e simplesmente dar-lhe moitas gracias e especialmente por todo o que me ha aportado também ao Dr. Samuel para poder compartilhar com os forenses pero, em general a todos vocês por ter sido tan partícipes e tão pacientes tenendo em conta que falar e escutar em um idioma diferente sempre faz a coisa mais difícil e vocês têm aguantado muito bem e com muito interesse e me llevo o equipagem cheio de recuerdos e de afecto com o qual isso significa que algum dia tendré que volver a trazer mais recuerdos de España e mais afecto muitas gracias Alguém está inscrito? Boa tarde Meu nome é Marli eu sou recém aposentada do GDF sou formada em estudos sociais e acabei de terminar o curso de direito atualmente eu sou conciliadora no juizado especial cívico e criminal e observei aqui no decorrer do curso eu deveria ter questionado ontem isso mas tem uma mulher em específico que não foi tratada da vida dessa mulher aqui é a moradora de rua eu fiz o meu TCC sobre os moradores de rua e eu observei muito a situação da mulher de rua que ela é assim frequentemente violentada tanto estuprada também na maioria das vezes ela tem um filho atrás do outro não sabe quem é o pai de nenhum e também ela é violentada fisicamente e não sabe quem é o seu agressor é tão comum a gente ver nas ruas uma mulher engessada uma mulher toda roxa machucada no dia seguinte porque tudo aconteceu geralmente durante a noite e ela não sabe quem foi o seu agressor com relação ao estupro da mulher de rua e situação de rua ela também não sabe quem é o pai do filho dela porque geralmente ela é usada como se ela é objetalizada usada em série porque ela não sabe quem é o estuprador eu fui fazer um trabalho de campo não pude divulgar fotos e o nome das pessoas porque não é permitido dizem que é a exposição da imagem apesar de que ela já está no meio da rua como se fosse uma exposição e essa população ela é meio ignorada porque nem no senso do IBGE ela consta porque geralmente as pesquisas são feitas nos domicílios e a população de rua não entra no senso do IBGE então eu conheci um caso a menina tinha 17 anos estava aqui no hospital público da Asa Sul já no quinto filho não podia fazer a como é que se fala a ligadura porque ela era muito nova com 17 anos no quinto filho ela não sabia de quem era o pai de nenhum e lá no hospital mesmo ela deixava para adoção os filhos porque era só como se fosse uma reprodutora então com relação a essa mulher eu questiono a proteção dela que assim não existe eu vi eu tive o desprazer de presenciar ali no setor comercial sul eu sou daqui de Brasília tem um espaço ali em frente do BRB no setor comercial sul tem um quadrado de cimento assim onde eles ficam pela manhã eu trabalhava no projeto em frente e aí eu chegava muito cedo 6 e meia 7 horas da manhã e estavam todos dormindo ali e eu tive o desprazer de ver um homem dormindo de conchinha com uma menina que ela não devia ter nem 15 anos e para minha surpresa do lado tinha um posto policial e eu queria questionar isso eu trabalhei na área da rodoviária durante muito tempo e também na área de setor comercial sul é fato e assim é o Estado não se atenta somos todos nós e todos aqueles que tem responsabilidade cada um de nós implicados na nossa função ou não a lei nos nos coloca na posição não é optativa de em situações como essa nos posicionar e ninguém se posiciona eu acho que traz um pouco disso além de a situação de rua parece que leva a pessoa para o imaginário para um retrato de coisa como eles vivem em uma situação muito próxima ao lixo muitas vezes é essa representação e essa condição que eles são delegados eu acho interessante esse relato porque qualquer um podia e ninguém fez como também acontece dentro das casas eu não vou me meter eu não vou me meter então no espaço público também está assim e aí isso é preocupante e aí você falou de uma situação que te chamou a atenção que foi da população de rua e e eu ficava percebendo que nesse público da situação de rua tinha uma situação específica da violência sexual a que os adolescentes e crianças de sexo masculino são submetidos porque ali sim ali há uma uma condição de se acessar uma renda por meio da prostituição predominantemente são homens casados e bem sucedidos que os procuram claro que o sexo sem camisinha é pago no valor maior e e também e existe uma banalização porque são são meninos são de sexo masculino então me parece que socialmente é mais aceito então é um recorte de gênero fazendo um contraponto eu acho que a gente precisa estar sensível a isso eu ficava eu vi algumas situações de assistência todo mundo muito preocupado e essas meninas essas meninas gente esses meninos também estão na mesma situação e eles estão numa exposição neste momento muito perigosa porque está oferecendo um dinheiro e um bom entre aspas e um bom dinheiro para quem está naquela condição desumana nunca e assim não tem nem como acessar a formalidade para tudo para escola para trabalho então essa situação é realmente acho que merece um olhar diferenciado de todos nós só completando a omissão do Estado em relação a essas pessoas em Brasília tem um caso o nome do menino ele é menor até quando eu estive com ele ele era menor o nome dele é Tiago ele é skatista representou o Brasil lá fora e ele estava sendo usado por maiores na rodoviária ele fazia ponto ele se prostituiu porque não teve o apoio do Estado para continuar o esporte que ele gostava a família quando ele caiu nessa vida também não quis e ele estava sempre um menino eu esqueci de falar dos meninos porque eu me ativo mais a mulher por causa do assunto mas também isso existe com relação aos meninos as crianças e eu acho que o Estado faz vista grossa quanto a proteção tanto das meninas como dos meninos porque esse caso específico do setor comercial que eu vi um homem adulto ele tinha muito mais que 30 anos dormindo de conchinha com uma garotinha ali atrás do posto policial sete horas da manhã e era assim uma filhinha parecia criança no berçário aquele monte de gente dormindo quem quiser ver é público todo dia eles estão lá então mas o que chamou atenção foi essa menina dormindo de conchinha com esse adulto entendeu ali assim nas barbas da polícia isso que me chamou atenção meu nome é Patrícia eu sou assessora da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal e assim eu estou assim eu estou aqui analisando há semanas atrás eu estive no Conselho de Cidadãs do Mundo do Itamaraty e assim a problemática ela é mundial gente não é aqui no Brasil é no mundo então assim eu estou começando a me questionar o que é que está acontecendo com o ser humano porque se perdeu todo tipo de valor a gente tem problema com os meninos com as meninas com as mulheres com os homens porque tem muito homem na Suíça se suicidando que foi para lá e se casou com mulheres na Suíça o suicídio tem dois por semana de brasileiro lá fora quer dizer a coisa está muito séria além desse trabalho na Câmara eu faço um trabalho de base então assim o que eu estou vendo nas cidades do entorno do DF em termos de Distrito Federal é uma perda de temor referencial não existe respeito a pai e mãe ou qualquer um qualquer representante que o cuide a coisa está extremamente largada então na verdade o que eu estou sentindo isso daí é uma coisa minha é que tem que se fazer alguma coisa para a base para o início para o núcleo e não é criar o estatuto da família porque muitas famílias não vão ter esse formato de pai e mãe que o estatuto quer família é todo mundo que se une em comunidade pelo bem comum zelar um pelo outro a mãe solteira é família o avô que cuida do neto é família e assim sucessivamente então a gente quem está aqui discutindo tem que pensar muito no que está acontecendo não adianta a gente tentar solucionar a ponta se a coisa está lá no começo descobrir aonde começa essa problemática toda é isso eu estou ficando assustada meu nome é Alexandre eu sou investigador do estado do Mato Grosso do Sul atualmente trabalhando na Força Nacional eu concordo com a opinião do coronel e no que ele fala com relação a educação eu fui criado por nordestinos minha família eu sou descendente de nordestinos e paraguaios são devido ao histórico são famílias violentas só que desde a minha infância eu sempre ouvi os meus avós o conselho de que mulher não se bate nem com a rosa eu nunca tive experiências dos meus avós agredindo as minhas avós nunca tive experiência dos meus tios e do meu pai agredindo a minha mãe então o que se chama isso? cultura como já foi falado concordo a cultura brasileira ela é machista então temos que inverter isso trocar essa cultura eu tenho um casal de sobrinhos filhos da minha irmã que eu já coloco para os dois a igualdade entre os dois simplesmente a minha sobrinha nasceu mulher e o meu sobrinho nasceu homem com relação a discussão não adianta a gente ficar discutindo quem errou quem não errou a polícia precisa do ministério público a polícia civil precisa da polícia militar o ministério público precisa da polícia militar e da polícia civil sozinho nós não vamos fazer nada juntos nós somos fortes então ficar discutindo indagando quem fez ou deixou de fazer não adianta nós temos que fazer juntos se nós quisermos mudar a nossa cultura sermos um país decente principalmente no trato com a mulher nós temos que estar juntos obrigado gente eu queria que vocês falassem também um pouco o que que o conteúdo do curso vai alterar de alguma forma a maneira como vocês lidam no dia a dia de vocês se de alguma forma o curso tocou em algum assunto sensível que vocês estão acostumados a lidar e que vocês vão conseguir modificar a forma de lidar agora bem boa tarde primeiramente gostaria de parabenizar os organizadores do evento por esse curso foi muito bom parabenizar os palestrantes também os nacionais e os internacionais pela enfim qualidade excelente das palestras e também da experiência que cada um trouxe e eu acho que esse é um tema tão importante tão sério que de fato o curso contemplou isso a multidisciplinaridade tanto dos palestrantes quanto do público enfim é um tema que você precisa lidar com o sistema de segurança com o sistema de justiça com o executivo o estado brasileiro ministérios então o ministério da justiça secretaria de políticas para as mulheres enfim a academia professores universitários advogados enfim o tema o tema é tão complexo que exige essa multidisciplinaridade mesmo e o que ficou claro aqui tanto nas enfim palestras dos professores Lorente e do Amado e que enfim todos nós precisamos desse trabalho que enfim do ponto de vista pericial eu sou perito médico-legista da polícia civil e estou aqui representando a Senasp é a questão da prova técnica ou seja a prova testemunhal cada vez mais ela tem menos valor do ponto de vista do ponto de vista de uma investigação e para que a gente enfim consiga um resultado eficiente da investigação e responsabilizar quem precisa ser responsabilizado e inocentar quem precisa ser inocentado a gente precisa de uma prova técnica robusta e de boa qualidade e essa prova técnica ela é produzida por meio de uma boa perícia então do ponto de vista pericial a gente viu os exemplos que o professor Amado por meio do protocolo e o professor Lorente colocou como ela é importante para subsidiar as investigações policiais os inquéritos e depois lá na frente no processo enfim o júri ser convencido enfim nesse sentido eu gostaria de falar que a perícia no Brasil ela tem evoluído muito felizmente então tem várias iniciativas tanto em termos estaduais como em termos do Ministério da Justiça e aí particularmente a Senasp Secretaria Nacional de Segurança Pública nos últimos dois anos a Senasp produziu os primeiros protocolos os POPs que a gente fala procedimentos operacionais padrões em perícia especificamente em relação a medicina legal então a gente tem procedimentos operacionais já estabelecidos em relação a traumatologia lesão corporal a parte de sexologia e a parte de exames cadaveres que é extremamente importante enfim para que os estados tenham isso como uma referência e possam à medida das suas necessidades adaptar é com felicidade que a gente fala também que essas iniciativas do Ministério da Justiça em termos de capacitação produção de protocolos também já com outras iniciativas com a SPM então no eixo 6 mulher viver sem violência então a gente trabalha junto Secretaria de Políticas para as Mulheres Ministério da Justiça e Ministério da Saúde em criar-se protocolos e capacitação para que médicos legistas e ao mesmo tempo também profissionais do SUS possam durante os exames enfim fazer o melhor atendimento possível tanto do ponto de vista da humanização e da não revitimização mas também na qualidade dos exames e coleta de vestígios então nesse sentido eu acho que essas iniciativas do protocolo tanto enfim do Erosocial quanto da ONU Mulheres extremamente bem-vinda e a gente da perícia enfim está extremamente disposto a colaborar e contribuir para que esses protocolos possam enfim também ser adequados adaptados incorporados na medida das realidades de cada estado para que enfim em última instância a qualidade das perícias seja cada vez melhor e que os inquéritos e processos possam ser subsidiados com a prova técnica que a gente produz e por fim em relação a Brasília gostaria de dar um exemplo aqui na Polícia Civil em que a gente tem o Instituto Médico Legal e o Instituto de DNA Forense então particularmente o Instituto Médico Legal ele tem alguns protocolos já muito bons em relação ao atendimento das vítimas de violência sexual a parceria com a DEAN que realmente fez um trabalho muito bom e por exemplo um aspecto que em todos os MLs do país e do mundo o cuidado de quando a vítima de violência sexual é atendida ter-se um espaço para que ela possa ter um acolhimento humanizado e ela não encontrar eventualmente com o próprio agressor na hora de um exame cautelar porque muitas vezes é um flagrante e a vítima é conduzida e o estuprador ou o marido ou o agressor está junto então a gente tem um espaço separado para que a vítima não encontre enfim o seu agressor e por outro lado a importância da prova técnica não só do ponto de vista de materializar o crime mas no caso do crime sexual ela pode identificar o autor então são duas coisas a coleta de vestígios permite possibilita a identificação do autor e o exame em si das lesões permite materializar o crime e aí em relação a essa parte de identificação de autores no Instituto DNA da Polícia Civil a gente tem um trabalho ali que ainda foi inédito no país nós temos um banco de dados de vestígios de crimes sexuais e nós já conseguimos descobrir 75 estupradores em série no Distrito Federal que agrediram 215 vítimas por meio desse trabalho entre a perícia e as delegacias de polícia e por fim do ponto de vista pericial é valorizar enfim cada vez mais a prova técnica e a gente está à disposição tanto na Senasp quanto na Polícia Civil enfim de trabalhar nos protocolos para que a gente ofereça o melhor possível para a vítima obrigado Alexandre novamente com relação à perícia na Força Nacional eu tive a oportunidade de trabalhar um ano e meio na cidade de Maceió considerada a cidade mais violenta do país e a Força Nacional emprega nessas investigações hoje denominadas criminalística dinâmica o que é isso? nós confeccionamos uma recognição visiográfica que acompanha os momentos antes do crime do homicídio o homicídio em si e o momento depois e fazemos o acompanhamento do local de crime juntamente com o perito fazendo esse link com o perito criminal para que a gente para que possamos ter uma resposta mais rápida e o perito ali no local do crime já vai passando indícios para a gente para adiantar na investigação e na conclusão do inquérito com isso a Força Nacional está a parte da Polícia Civil está na cidade de Maceió desde 2010 conseguimos concluir 70% dos inquéritos eu trabalhei um ano no local de crime chegando a atender 16 homicídios em 24 horas e a grande maioria a gente já saía do local de crime com autoria isso porque devido ao não vou dizer auxílio mas o trabalho lado a lado com a perícia e é de suma importância mesmo a valorização da perícia principalmente num caso tão específico como de crime de violência contra a mulher eu sou Patrícia promotora de justiça de Minas Gerais especializada no combate à violência doméstica tanto eu quanto Regina minha colega aqui ao lado gostamos muito do curso reputamos que ele foi muito bem organizado os temas propostos muito bons com objetivos e inclusive até preenchemos já já preenchido já preenchido o que eu levo desse curso primeiro a responsabilidade do aprimoramento contínuo nós que lidamos todos os dias com a realização das audiências e com a análise dos processos às vezes nem nos damos conta do preconceito que sempre existe e a natural tendência dos julgadores dos profissionais envolvidos no combate à violência doméstica com essa mania e esse hábito contínuo de julgar a conduta da vítima como se a conduta dela autorizasse qualquer tipo de violência então é sempre bom debater esse assunto ouvir e a gente está sempre vigilante nessa expectativa de não incorrer nesse erro e não aceitar esse tipo de postura primeiro foi muito bom ver o sofrimento com algumas decisões o que também acontece em Minas Gerais ainda também por causa do preconceito que ainda existe achei muito interessante o protocolo o que a gente leva para Minas Gerais é a necessidade de conscientizar os outros integrantes do Ministério Público como os integrantes do próprio IML e das demais promotorias para que a gente possa efetivamente acompanhar o protocolo e realmente implementá-lo em Minas Gerais que eu sinto ainda uma dificuldade muito grande da polícia civil uma demora muito grande na conclusão dos inquéritos e na realização das perícias cujo valor todos nós tivemos certeza é de fundamental importância na configuração da violência e na punição do agressor sem uma prova bem feita as chances de impunidade são muito grandes então é muito importante que a gente divulgue né Regina esse protocolo em Minas Gerais para que a gente possa efetivamente contribuir a gente também pensa em capacitar os colegas a gente tem feito até uma reuniões contínuas na promotoria da infância com os promotores da infância que tem adotado um protocolo na questão das vítimas de crimes sexuais e a gente tem que também levar esse protocolo para que a gente efetivamente dê passos positivos na questão da violência doméstica no mais é só agradecer a oportunidade meu nome é Fabiane Bittencourt eu sou delegada de polícia no Rio Grande do Sul durante toda a minha trajetória profissional eu não atuei somente com violência doméstica mas sempre respondi por postos de atendimento a mulher de várias cidades mas aqui hoje eu represento a Força Nacional na Força Nacional a gente trabalha exclusivamente com crimes de homicídios como o colega Alexandre falou em algumas capitais violentas então a polícia civil polícia judiciária desempenha essa atividade atualmente a gente está presente em Goiânia Maceió Maranhão e Natal só em investigações de homicídios nesse contexto a gente trabalha com feminicídios enfim então dentro da nossa atuação a gente também pega casos dessa natureza eu achei muito interessante o curso a organização as palestras da forma como elas foram formatadas uma coisa que me chamou muita atenção que eu particularmente que sou frequentadora desse tipo de eventos vinculados a relação com a violência doméstica eu nunca tinha participado de um curso que tivesse dado um enfoque maior para a atividade de perícia da investigação então isso me chamou muita atenção e eu achei muito válido nesse sentido a gente que é profissional dessa área eu sou delegada então eu trabalho na formação de provas a gente tem a consciência de que a perícia é fundamental na nossa atividade para que a gente consiga não só desvendar a autoria do crime mas principalmente para que se chegue a um resultado de condenação a gente sabe ainda que a impunidade ela é muito grande quando a gente fala de violência doméstica poucos casos conseguem ter um desfecho de condenação embora as denúncias já são poucas as condenações são menores ainda então é fundamental que a gente desde o princípio da atuação policial com certeza a gente tem que ter um olhar diferenciado para a vítima enfim mas a gente não pode desfocar também da questão da formalização da prova e essa questão de dos protocolos eu acredito assim que são de fundamental importância porque na verdade as capitais elas ainda contam com médicos legistas com um aparato bem estruturado no entanto na maioria das cidades do nosso país a gente não não possui postos médicos legais então o que acontece em casos de violência sexual principalmente violência sexual violência física esses casos acabam indo para um pronto-socorro e o médico comum de atendimento é que vai fazer esse laudo que posteriormente vai servir como prova e a gente percebe então que aí a gente tem uma desqualificação da prova então é fundamental que esses protocolos seja dado acesso aos médicos no geral num contexto geral não só os que atuam com a medicina legal para que então a gente possa ter uma padronização maior e uma efetividade maior da prova que a gente então precisa produzir também achei muitíssimo interessante os aspectos teóricos os aspectos de evolução que foram passados em várias palestras com relação à evolução dos direitos das mulheres a gente trabalha com isso conhece um pouco mas eu acho que também foi passado de forma bem interessante e isso também nos ajuda então a entender um pouco e aceitar melhor essa questão dessa defesa necessária da questão dos direitos das mulheres então queria deixar meu agradecimento volto para casa muito satisfeita e muito feliz com os resultados e com a bagagem que eu vou levar daqui do curso obrigada só um par de últimos detalhes eu queria nos agradecimentos do primeiro dia não explicamos com com essa atitude a participação do Ministério Público da União que foi a instituição que fixo a conexão com o Copeville porque é o Ministério Público da União o Procurador Geral da República quem tem o contato com a Asociação Iberoamericana de Ministérios Públicos então vendo a importância da iniciativa do protocolo regional de investigação foram eles que encomendaram o trabalho técnico a la Copeville isso por uma partinha para a outra temos vão ser repartidos os pendrives vai um material muito útil que as unidades didáticas que estão na base das presentações dos expertos espanhóis estão traduzidas ao português mas esse material vai ser completado isto foi mencionado o mencionei no primeiro dia mas o nosso objetivo com os materiais de formação é completá-los metodológicamente temos já feita a versão da metodologia do formador temos feita na versão espanhola temos que traduzir a ideia é completar essas unidades didáticas com exercícios do tipo que foram feitos nos grupos aqui com instruções precisas para o formador e também para o alumno também vai venir são todos materiais digitales vai venir com ilustrações a ideia é que na medida das possibilidades dos centros de treinamento da policia dos e-mails do Ministério Público esses materiais poden ser replicados porque não temos recursos nem o Ministério de Justiça nem nós como Ouro Social para chegar a todo o país já quisermos não então pela minha parte só agradecer a sua presença eu tenho muito aprendido nestes três dias foi a minha primeira participação aqui no Brasil aunque viemos trabalhando mais de dois anos mas tinha esta coisa pendente que não havia todavía venido aqui se temos a sorte de ter recursos para seguir apoiando será mais vezes espero volver a saber a todos e a todas obrigada e até a próxima eu queria só convidar todos os parceiros que nos ajudaram aqui com a elaboração do curso para as considerações finais e em seguida a gente encerra a Aline Yamamoto da Secretaria de Política para as Mulheres a doutora Valéria quem mais que eu estou esquecendo a Priscila e a Luz boa tarde a todas e todos eu sou a Aline Yamamoto eu trabalho na Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SPM e da Presidência só para agradecer mesmo a participação de todas e todos aqui presentes essa iniciativa ela vem sendo desenvolvida também em outros países e a importância porque a gente tem discutido tanto essa questão colocado tanta ênfase na investigação e no processamento dos casos de violência doméstica com a mulher contra a mulher mas olhando para os casos de violência contra a mulher como um todo porque parte de um diagnóstico que a gente tem da região não só do Brasil mas de toda América Latina de que a gente tem avançado bastante nos nossos marcos legais a gente tem uma lei que é reconhecidamente uma das leis integrais que olham para a perspectiva da violência olhando para a prevenção para a questão da assistência da responsabilização para a garantia de direitos mas ainda na prática a gente tem instituições formadas por pessoas somos todos nós cujas práticas elas levam um tempo maior para serem alteradas e algumas pesquisas a gente vai completar agora nove anos por exemplo da lei Maria da Penha e a gente já tem acompanhado algumas pesquisas que tem retratado essa dificuldade de implementação da lei então não sei se aqui todas conhecem mas tem uma pesquisa realizada pelo Cefêmia que avaliou a questão da tolerância institucional à violência contra as mulheres temos mais recentemente uma pesquisa que foi também apoiada pelo Ministério da Justiça no âmbito daquele projeto Pensando o Direito que também estudou analisou conversou com operadores da justiça que é defensores públicos juízes com as próprias mulheres que passaram pelo processo para dar voz a elas de como tem sido como elas têm se sentido durante o atendimento mesmo que é feito na segurança pública e na justiça e o retrato que nos chega que é o que nós conhecemos que é o que apareceu aqui nos relatos de todos vocês é que existe a questão da violência e da discriminação e da desigualdade quando nós falamos que é cultural ela é naturalizada então as pessoas acabam reproduzindo isso numa desconfiança que é feita quando atende a mulher numa entonação da voz quando você pergunta quer mesmo representar pode dependendo da entonação tem um recado então são pequenas simbologias e essa violência que ela é simbólica e que a gente tem que ter muita responsabilidade como funcionários do Estado nós temos qualquer pessoa não deveria provocar qualquer tipo de violência qualquer tipo de discriminação contra as mulheres mas a gente tem que tomar para nós mesmos a responsabilidade de sermos funcionários públicos de termos a responsabilidade de assumir que o Estado não pode reproduzir essa violência então com as iniciativas como essa que nós esperamos replicar então em vários outros espaços agradecendo então porque essa parceria que estamos com o Ministério da Justiça dentro do Ministério da Justiça a Secretaria de Reforma do Judiciário a Senas que são grandes parceiros a COPEVID Ministério Público também temos parceiros no âmbito do Judiciário da Defensoria Pública com o apoio do Eurosocial que são organizações que só vem somar para todo esse desafio que é um desafio do Brasil que é um desafio da região então agradecer mesmo a parceria agradecer todas que estiveram aqui presentes que também possam ser multiplicadoras do que aprendemos aqui dessas inquietações muitas vezes porque é assim que a gente vai pouco a pouco mudando as práticas e aí colocar sempre a Secretaria de Política para as Mulheres à disposição para todas as iniciativas nós estamos sempre abertas para apoiar e para acolher também todas essas demandas e agradecer novamente e acho que é isso obrigado a gente vai acabar ficando repetitiva porque eu também quero agradecer a presença de vocês a gente sabe que a mobilização acabou sendo um pouco corrida o tempo foi curtinho foi em cima da hora mas é muito bom a gente ver aqui os representantes os operadores dos agentes de segurança pública envolvidos nessa questão a lei ela sai do papel à medida que a gente que está à frente consegue aplicar é uma lei forte é uma lei que tem tudo para alcançar os seus objetivos mas depende das pessoas lá na ponta fazendo com que ela de fato aconteça para a Senasp a gente já vem num histórico de capacitação o Samuel trouxe um pouco disso a nossa rede AD enfim tantos outros cursos outros espaços para a gente é muito importante que as pessoas consigam ter a informação não só os profissionais mas também as mulheres é onde a gente chega eu digo o nosso cliente externo para onde a gente precisa olhar sempre então assim manter isso aceso eu espero que vocês saiam daqui com um pouquinho de sentimento de multiplicadores a gente gostaria de poder nesse momento oferecer mais cursos e oferecer mais experiências como essa mas nessa nessa etapa agora com a a confecção do protocolo enquanto ele ainda não está pronto para divulgação é isso que a gente precisa sentir como que vocês estão se apropriando dessas informações conseguir pensar isso lá na prática lá na ponta ver acontecer ouvir os relatos para a gente é sempre muito importante eu digo que no ministério a gente acaba ficando muito atrás de processos muito atrás de papel e é muito bom poder ouvir das pessoas as experiências que vocês vivenciam todo dia então agradecer mais uma vez a todos em nome da Secretaria Nacional de Segurança Pública doutora Regina Miki que está em uma missão fora a Beatriz Cruz que é quem tem acompanhado mais de perto essa pauta com vocês foi um prazer para mim foi ótimo eu achei que superou em muitas minhas expectativas não imaginando que fossem poucas muito pelo contrário eu coordeno dentro do Ministério da Justiça um projeto que chama Mulheres da Paz eu não sei se vocês se algum de vocês já ouviu dizer é um projeto que está também passando por uma reformulação e a gente lida diretamente com as mulheres mesmo ouvir isso que a gente ouviu aqui tantas situações eu consigo perceber nitidamente como acontece na vida real vamos dizer assim e também colocar à disposição que vocês puderem os contatos vão ficar disponíveis que vocês precisarem a gente está sempre à disposição para continuar com essa parceria muito obrigada eu também queria repetindo para a quinta vez parabenizar a organização do evento parabenizar a luz parabenizar os colegas todos as exposições brilhantes especialmente parabenizar a Alice eu sei a dedicação que foi a secretaria também para que nós pudéssemos estar juntos esses dias não é fácil correr contra o tempo e realizar um evento tão grandioso mas tão importante porque uma colega mencionou a delegada a importância desse evento que foi reformular a forma de pensar eu acho que uma atuação efetiva envolve uma nova visão do mundo em gênero todos nós já estudamos mas todos nós aprendemos todos nós ensinamos mas somos alunos durante a vida o tempo todo e para uma atuação efetiva nós que estamos na linha de frente do enfrentamento à violência temos que saber olhar e enxergar ouvir mas escutar uma escuta ativa uma escuta atenta e para que a nossa atuação seja transformadora efetivamente da realidade da vida dessas pessoas nós temos que ter esse olhar de gênero então a oficina o curso foi muito feliz e trouxe esse novo olhar e além disso além de um novo olhar nós precisamos de instrumentos de um aparato para atuar a legislação é boa mas nos faltavam as ferramentas como fazer uma perícia importante porque uma perícia no feminicídio pode ajudar numa condenação uma perícia bem feita no estupro pode ajudar numa condenação aqui conversando com o Samuel no cafezinho já descobri uma nova informação que eu disse ele Samuel tive um caso de uma vítima que foi agredida na sexta-feira e no domingo e a perícia veio equimoses múltiplas e não sabia se a lesão era do domingo ou se era do outro dia ele disse não Valéria em dois dias já muda a cor da lesão eu já poderia ter denunciado por duas lesões corporais por exemplo essa troca de conhecimento técnico é que permite a nossa efetividade mas eu sempre digo o seguinte aliás eu repito que meus pais me ensinaram eu repito todos nós temos um ideal acho que nós estamos aqui com o ideal de transformar um pouquinho esse mundo de transformar o nosso país a nossa realidade de salvar vidas no fundo e todos nós podemos ajudar só que para transformar o mundo nós não precisamos de grandes atitudes precisamos de comprometimento e ajudar quem está ao lado quando a gente tem um conhecimento a gente tem um compromisso que é levar esse conhecimento para as outras pessoas que é reproduzir esse conhecimento é um compromisso social um compromisso moral aqui na COPEVID nós temos promotores do Brasil todo reunidos temos aqui a Regina a Patrícia em todas as cidades de vocês há um promotor da COPEVID que pode fazer essa intermediação e essa troca de material então nós com certeza trabalhando juntos poderemos produzir processos melhores processos mais efetivos investigações que levem a um bom resultado e transformar essa realidade em nome da COPEVID também eu queria parabenizar e colocar os promotores de justiça à disposição de todos vocês colocar também à disposição os contatos dos colegas de cada estado para que daqui saia o início de uma nova história essa é a primeira página não é a última desse protocolo é agora que esse protocolo vai se tornar vivo fazendo as minhas as palavras da Vânia a gente obrigada bom por último eu queria agradecer imensamente a participação de vocês o interesse e a paciência por ter ficado conosco aqui três dias eu sei que não é fácil agradecer em especial o Conselho Nacional do Ministério Público por ter nos cedido o espaço e por ter colaborado com todo o processo do curso ao Eurosocial pelo apoio tanto do material didático quanto o apoio financeiro que a gente sabe que para o poder público para o Ministério da Justiça fazer esse tipo de evento é uma burocracia gigantesca então vem o Eurosocial que nos ajuda com isso a Secretaria de Políticas para as Mulheres em todo o processo do protocolo desde dois anos atrás a COPEVID também a Secretaria Nacional de Segurança Pública parceira do Ministério da Justiça enfim espero que vocês tenham aproveitado que tenha sido produtivo deixo também à disposição a Secretaria de Reforma do Judiciário para o que vocês acharem necessário e eu queria só dar alguns informes agora com relação ao material didático que a Lúcia citou quem entregou o pendrive no primeiro dia pode pegar com a Cristiana lá fora ao final do curso a gente disponibilizou também as pesquisas sobre o estudo do feminicídio íntimo que foi realizada pela Secretaria de Reforma do Judiciário através do Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça e também tem o material do Conselho Nacional do Ministério Público que está disponível para vocês ali fora muito obrigada boa semana e a gente queria fazer uma foto da turma também por favor e a gente que está fazendo